Excelentíssimos senhores conselheiros, desejo cumprimentar todos, inclusive os nobres advogados aqui presentes, aliás, e a todos aqui presentes também, e principalmente os novos conselheiros que estão aqui pela primeira vez. E assim declaro aberta a 14ª sessão ordinária deste conselho. Inicialmente, nós temos aqui que fazer algumas comunicações. Primeiro, dos itens que foram adiados. Nós adiamos também, foi adiado a pedido do relator, o processo 326-2013-60, em que haveria uma sustentação oral. Ele pediu para adiar até amanhã, porque hoje, inclusive, eu aproveito para dizer que nós teremos que encerrar mais cedo, que teremos a posse do doutor Rodrigo Janot, lá no Ministério Público, com a presença da presidenta Dilma. também foram adiados os números da pauta 42, 58, 83, 90, 103. Foram também retirados de pauta os números 16, 21, 31, 36, 38, 39, 45, 49, 66, 67, 68, 69, 73, 92, 93, 97, 98, 107, 108. Comunico também que, em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, que a Secretaria-Geral enviou e-mail a todos os conselheiros com o relatório das decisões monocráticas de arquivamento proferidas no período de 6 de setembro de 2013, aliás, 6 de outubro de agosto, né? 6 de agosto de 2013 a 16 de setembro de 2013. Senhora Presidente, eu gostaria de indicar também para adiamento os itens 11 e 13, de comum acordo com os outros iminentes conselheiros que pediram o visto. 11 e 13. 11 e 13. Muito bem. Presidente, eu queria, quero solicitar a senhora também adiamento do item 10, do item 11 e retirado de pauta do item 80, e também o adiamento do item 8. Eu também queria indicar o adiamento do item 17 e a retirada de pauta do item 24. 17 é só o adiamento e o 24 é a retirada de pauta. Alguém tem mais algum item a comunicar, algum adiamento ou retirada de pauta? Senhora Presidente, eu peço a Vossa Excelência para permitir a inclusão, a extrapauta de um processo de interesse aqui do... E é coisa simples, é um processo, um erro material apenas, é um processo de pedido de providências. Pois não. Isso tem prazo. Porque, inclusive, tem prazo, né, essa questão. Então, pois não. Vamos ouvi-lo. E depois passaria... Ah, tem outro também. Presidente, tem um outro processo de pedido de providências também que eu solicito que seja incluído, não está na pauta, mas... Sim. E aí depois poderíamos passar, depois que o conselheiro Esras... A esse caso, nós poderíamos passar também porque temos hoje algumas sustentações orais. Então, nós devemos dar essa preferência também a essas sustentações. E é, depois o resultado. Senhora Presidente, eu também gostaria de solicitar a inclusão na pauta do RPD 1353-2012-79. Então, veremos esse também. A reclamação disciplinar que eu gostaria de incluir também, que está fora da pauta. Já falei com a doutora Adresso. Vamos primeiro seguir essa ordem desse caso e depois a questão das sustentações orais. Eu ia pedir para a senhora para eu poder iniciar com esse daí, em razão da relevância do caso, da reclamação disciplinar, para que iniciássemos o trabalho. Tudo bem. Então, vamos, se todos concordarem... Se os colegas, obviamente, estiverem de acordo com o pedido de preferência que eu, de ofício, aqui levanto. A senhora apresenta exemplo do que já fizemos em sessão anterior. Estamos todos de acordo, então. Em caso análogo. Antes, só uma nota. Sim, pode não. Só uma nota. De conhecimento público, falecimento do ex-ministro Luiz Busquem. Na sexta-feira passada, 13 de setembro. A mim, senhora presidente, em relação ao falecimento do ministro Luiz Busquem, me chamam a atenção dois fatores que dizem respeito à questão da democracia e do regime dos direitos no Brasil. Eu me refiro àquilo que o ministro Busquem se levantava à questão, referente ao problema da presunção de inocência no Brasil. Isto é, paulatinamente, uma simples denúncia ou uma questão, uma acusação midiática, de tal monta ela, assola a vida das pessoas, que imediatamente uma denúncia ou uma manchete em qualquer jornal ou blog, pode significar a condenação sumária do atingido ou pela denúncia ou pela manchete. Então, nós aqui do Conselho Nacional, eu tenho já, com a companhia de outros colegas, questionado a transformação do processo em pena. Isto é, independentemente de haver demonstrada a culpabilidade, a simples proposição da ação já gera a pena. A pena haveria uma espécie de compartilhamento de um propósito, algumas vezes estabelecido pelo Ministério Público, este propósito é compartilhado com a mídia, e aí há o envio da pessoa a um calvário, que foi exatamente o que aconteceu com o ministro Gusquém. O ministro Gusquém era um dos mais importantes ministros da República, um homem que foi fundador do sindicato dos bancários de São Paulo, foi um dos fundadores da CUT, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, houve uma denúncia, houve, depois, seguida a denúncia, houve um massacre midiático, enfim, o ministro Gusquém foi absolvido, mas o processo a que ele submeteu é que foi a pena. Eu peço, então, licença, Vossa Excelência, para ler a nota de pesar pelo falecimento do ministro Luiz Gusquém, da Presidenta da República. A morte de meu amigo Luiz Gusquém é um momento de dor e de reverência. Dor pela ausência que ele fará para todos os que tiveram a felicidade de conhecê-lo, que puderam compartilhar da sua sabedoria e capacidade de pensar como o Brasil poderia ser uma nação mais justa para todos. Reverência pela serenidade como viveu a vida e enfrentou a morte. Fundador do PT, deputado federal por três legislaturas, meu colega de ministério no governo Lula, Luiz Gusquém partiu como viveu, com coragem. Aos familiares e amigos, deixo as minhas condolências e homenagens a este grande brasileiro, Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil. Muito obrigado, Presidenta. Eu me associo também a essas homenagens prestadas aos Gusquém e, se o Conselho também assim entender, fica essa manifestação aqui do Conselho de Solidariedade pelo seu falecimento. Peço vênia, Sra. Presidente, para ressalvar que... Luiz Moreira, a denúncia ofertada pelo Ministério Público no caso em tela, eu apenas gostaria de deixar ressalvado que agiu o órgão ministerial com atribuições na época, de acordo com a sua convicção, oferecendo a denúncia. O Ministério Público não tem controle da repercussão midiática dos casos, especialmente casos momentosos, foge do controle. Creio que foi o que aconteceu no caso em tela. Depois, o próprio Ministério Público, Ed Sivê, pediu a absolvição do ex-ministro Gushik, e o próprio relator do Supremo Tribunal Federal, escorado nesse pedido de absolvição da Procuradoria Geral da República, propôs sua absolvição, o plenário assim o decidiu. Eu faço essa ressalva no sentido de que qualquer exagero midiático, no caso, não é atribuível ao Ministério Público Federal ou à Procuradoria Geral da República. E, de resto, quero dizer que qualquer falecimento de pessoa nesse país que tenha prestado relevante serviço, certamente merece um evento, sem dúvida, marcante. Haveria outros nomes a serem lembrados. Eu não tenho por hábito propor homenagens nesse sentido, mas não vou, naturalmente, criar polêmica em torno do caso, apenas ressalvar que a atuação da Procuradoria Geral da República, nesse caso em particular, não merece qualquer censura. Senhor presidente. De uma maneira, então, só para passar adiante, é sobre esse caso? Não, sobre esse tema ainda, senhor presidente, eu gostaria de reiterar e ratificar, com todas as achegas, a propositura do conselheiro Luiz Moreira. E eu gostaria só de lembrar que foi bom que tenha o conselheiro Mário, Gonzaga, ele tenha lembrado esse fato que o Ministério Público agiu como deveria agir, mas isso, nas palavras que foram colocadas aqui pelo iminente conselheiro Luiz Moreira, não o Ministério Público, ele falou sobre a questão da mídia e não da questão da denúncia que foi feita, ele não fez críticas a essa denúncia, nem fez críticas ao Ministério Público, nós estamos só nos associando a uma homenagem por póstuma a uma pessoa que faleceu e que contribuiu de alguma forma nesse país e para, com todas as vênias, mas ele procurou engrandecer esse país. Se ele não fez bem, ou se houve algum problema durante a gestão, isso o Ministério Público cuidou de fazer as competentes denúncias, e o juiz é que julgou e o julgou inocente. E é isso que importa para todos nós. Então, com essas palavras, se alguém tiver mais alguma coisa, mas foi importante essa ressalva do conselheiro Mário Gonzaga, porque o Ministério Público não pode pagar essa conta, porque é verdade que o Ministério Público cumpriu a sua missão, no caso. Com a proposta. Senhora Presidente, eu tenho também um processo de embarro de declaração para colocar em pauta. Também é preferência? Não, 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 não. Não, tá. Então, coloca só em pauta. É que ele não está elencado na pauta. Bem, então nós vamos primeiro ouvir aquele caso que o conselheiro já ia chamar de colega, mas somos todos colegas. Mas vamos ouvir, então, o conselheiro. A aprovação das atas anteriores. Eu chamo, então, o processo... Das atas anteriores de oito em dois? Ah, sim, a aprovação primeiro das atas, né? Presidente, como o conselheiro de armas está propondo, eu acho que antes, inclusive, de todas as preferências, eu vi aqui pela ata, pela pauta. Teria também a eleição do ouvidor, né? A leitura da parte que antecede. Está anotado aqui também, mas... Essas prioridades, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro, porque é normal em qualquer conselho, a gente aprovar primeiro as atas anteriores. Vamos, se todos estiverem de acordo, nós podemos aprovar as atas da 12ª sessão ordinária, que foi de 6 de 8 de 2013, e é da 13ª sessão ordinária, de 7 de 8 de 2013, e da 3ª sessão extraordinária, de 20 de 8 de 2013. Estão todos de acordo ou tem alguma ressalva a essa ata, ou já foi sanada ou... Acordo, presidente. De acordo, né? E a questão da eleição agora do ouvidor nacional, nos termos do artigo 33, parágrafo 1º, do regimento interno. Eu gostaria de saber se já tem um nome que tenha sido, vamos dizer, apreciado, que as pessoas tenham colocado alguma candidatura, se já tem uma unanimidade aqui em torno de um nome... O que se discutiu foi que, entre os nomes que não estivessem presidindo as comissões, que preferencialmente também que fosse alguém fora do Ministério Público, que não seja dos caras. Na primeira... Senhora Presidente, dentro dessa perspectiva, se conversou e se debateu, e, sobretudo para os membros do Conselho, que, como o Conselheiro Javas pontifica, os membros externos, a gente está lançando o nome do Conselheiro Leonardo Farias como ouvidor, candidato ouvidor do CNMP. Tem algum candidato a mais ou só esse candidato? Então, candidato único? Então, eu submeto o nome e a aprovação dos demais conselheiros. De acordo, senhora Presidente. De acordo. De acordo com a indicação. De acordo com a indicação. Então, não preciso colher o voto, então, declaro, trocamos o resultado. Para dar unanimidade, o Conselho aprovou o nome do Conselheiro para ouvidor-geral. Presidente, eu agradeço a todos a confiança em mim depositada. Eu só não sei se é uma coisa boa, considerando que eu fui o candidato único. Tem um protocolo aqui, só um momento. Ah, tem que fazer eleição secreta? Também eleição secreta. O único conselho que eu conheço que tem eleição secreta é esse. Vamos, então, a eleição secreta. Vamos já pensar em modificar isso também, senhora Presidente. Isso precisa se modificar. O Conselho Nacional do Ministério Público não pode caminhar de encontro a toda a evolução e toda a perspectiva da sociedade. Por isso, o voto é fechado ainda, mas, utilizando o meu direito, eu já revelo como fiz com a indicação do conselheiro Leonardo Faris. Mas, então, vamos fazer. Cadê as urnas, então? É o secretário-geral, onde estão as urnas ali? Então, por gentileza, vamos fazer, então, cumprir aqui o protocolo. Senhora Presidente, eu aproveito enquanto se coadre os votos para dizer que eu estou, sim, de acordo com a ponderação do iminente conselheiro Walter Agra, apenas observando que, no tocante à eleição para a Corrigidora Nacional, o caráter secreto da eleição está na Constituição. É diferente. Estamos falando de um pouco de dúvida. Sem dúvida. A cada tema, uma discussão. Não, mas eu estou de acordo com a vossa excelência, quis destacar esse ponto. Eu gosto de transparência. E tem também alguma, deve ter, para mudar alguma coisa nesse conselho, tem que seguir também, assim, o relator, tem que ser sorteado, para poder mudar, porque nós não podemos mudar aqui, é agora, não é? E já fica como um legado de vossa excelência, se vossa excelência já determinar a designação do relator para rever isso. Seria o caso de se fazer, conselheiro Walter, talvez apresentar uma proposta de resolução. Eu gostaria de apresentar essa proposta. Eu apresento a proposta. Então, o senhor, com a indicação está feita, do conselheiro para apresentar, então seria o relator dessa matéria para apresentar essa proposta. Aceito com distinção, obrigado. Não vou estar aqui mais, mas eu com a minha mudança é hoje. Não, para, pelo menos, exceto a questão de corrigedor, que a previsão é institucional, o restante as votações para integrar as comissões, penso eu que poderiam ser todas abertas. Sim, mas embora, assim, no meu entendimento, quando a gente discutiu esse caso da corrigedor, ele estava na Constituição. Para mim, mesmo se houver norma regimental, estabelecendo o voto secreto, em caso, nada impede de um colegiado, porque o voto secreto é para proteção a quem está votando. A partir do momento que todo mundo deliberando, aclamando o que quer revelar seu voto, para mim, a falta de seguir um procedimento regimental não causa, para mim, qualquer nulidade em eleição nenhuma. Eu queria apenas, aproveitando essa pontuação do conselheiro Valdeagra, eu também vou fazer uma proposição ao Conselho de criação de uma comissão de regimento interno. Todo órgão colegiado tem uma comissão de regimento interno. Essas questões são sempre constantes nas nossas discussões aqui. Então, eu acho que era prudente que nós tivéssemos aqui, no âmbito do conselho também, uma comissão de regimento interno, sem qualquer outra acumulação, para que um exame prévio dessas questões fossem trazido ao... Eu só estou falando isso, porque enquanto está colhendo os votos, mas eu pretendo fazer isso por escrito, e já, assim, eu acho que o conselheiro Agra poderia muito bem... Agradeço, então... Lembro sempre que nós temos uma comissão de legislação presidida pelo conselheiro Egeras, que pode ajudar enormemente nisso aí. Pode acoplar nisso aí. Com certeza. Mas, de qualquer maneira, agradeço as internações... Senhor presidente, aproveitando, enquanto computam todos os votos do conselheiro Leonardo Faria, eu quero cumprimentar a sua excelência pela iminente eleição e dizer que essa ouvidoria, que foi transformada em ouvidoria nacional a partir do novo regimento, tem uma importante função, como todos sabem, de fazer a ligação entre o conselho e a sociedade. E, inicialmente, a ouvidora nacional foi a conselheira Thais Ferraz, e depois substituída pelo conselheiro Almino Afonso. Então, o conselheiro Leonardo, sua experiência de magistrado, e certamente com a inteligência que lhe é peculiar, haverá de levar essa comissão, essa ouvidoria adiante, há um colégio de ouvidores do Ministério Público, no qual o ouvidor nacional participa ativamente, o conselheiro Almino participou ativamente. Eu tenho absoluta certeza que o Ministério Público ganha, com a presença de vossa excelência, a conselheira Leonardo, na chefia da ouvidoria nacional, e também, sobretudo, sociedade brasileira. Dizendo muito sucesso, contem com o seu colega e amigo aqui, no que precisar. Presidente, eu gostaria também de cumprimentar o iminente conselheiro Leonardo Farias, pela sua disposição. Prontinho, só um minuto. Eu vou primeiro declarar aqui. Pela sua candidatura. Que teve uma surpresa. Não, sobre a candidatura ainda, eu ia declarar aqui, para depois prestarem as devidas homenagens. Eu aguardo vossa excelência a proclamar. Então, se você estiver homenageado. Bem, há uma unanimidade, então eu proclamo o resultado, foi outra vez, a unanimidade foi indicada como ouvidor geral, o conselheiro Leonardo Farias. Agora vamos ouvir, então, o conselheiro Gonzaga também, que quer prestar sua homenagem. Eu gostaria também de cumprimentar o iminente conselheiro Leonardo Farias, por sua, antes de mais nada, por sua disposição para exercer essa função tão relevante no âmbito desse conselho, e por sua eleição consagradora, por unanimidade, evidenciando a confiança plena de seus colegas em sua excelência, desejando-lhe uma, excelente gestão e que ajude a tornar o Ministério Público um órgão tão transparente quanto nós todos desejamos. Presidente, faço coro aos demais colegas para desejar uma profícua administração como ouvidor geral, e posso aqui dar o testemunho que conheço o conselheiro Leonardo Farias já há alguns anos, e cedo a seriedade de sua excelência, e certamente fará um trabalho exemplar à frente de tão importante órgão do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu agradeço a votação de todos e espero satisfazer a expectativa que a confiança que em mim foi depositada. Posso também todas as manifestações que foram feitas, porque realmente acho que é um órgão dos mais importantes em qualquer instituição. Então, vamos chamar agora o processo do conselheiro Alexandre Saliba, que é o número processo e reclamação, 1.400, recurso interno, desculpe. Estou acostumado agora com o recurso interno, 1.493 de 2011. Presidente. É reclamação disciplinar. Sim, iniciou uma reclamação disciplinar aqui no Conselho em outubro de 2011, protocolada pelo senhor José Alves Paulino, procurador regional da República, aposentado à época, em desfavor do subprocurador-geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Essa reclamação disciplinar foi processada regularmente e após a resposta do representado, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, através de decisão da Lavra do conselheiro Jefferson Coelho, entendeu por bem rejeitar liminarmente determinar o arquivamento de tal reclamação disciplinar. Não satisfeito com tal decisão, o representante, doutor José Alves Paulino, manejou o recurso interno. Ocorre que esse recurso interposto pelo requerente foi feito extemporaneamente, com certeza muito mais do que os cinco dias previstos no regimento interno, praticamente dois meses após a prolação dessa decisão. Discutiu-se a questão do aviso de recebimento, se era ou não válido. A questão foi levada de novo ao conselheiro Jefferson, que manteve a decisão. Nesse meio tempo, o conselheiro relator de outro recurso interno terminou seu mandato e o processo veio à minha análise, meu exame. O voto eu já distribuí para os outros conselheiros e, basicamente, eu reafirmo a decisão tomada pelo conselheiro Jefferson quando indeferiu pela intempestividade. Os fundamentos estão postos no voto. A questão é puramente técnica, houve o decurso de prazo. Eu acho que a questão está bem colocada, fulminada a pretensão do recorrente, mas eu gostaria de registrar a situação e justificar o porquê de estar trazendo esse caso agora. Esse caso poderia ser muito bem resolvido através de um despacho meu monocrático. Decidi trazê-lo aqui para exame dos nobres conselheiros porque uma possível decisão minha, mantendo a decisão do conselheiro Jefferson, seria desafiada por outro recurso interno. E como o representado, na data de hoje, assume o cargo de presidente do nosso Conselho Nacional do Ministério Público, me parecia e me parece razoável por questões institucionais que a questão pode e deve ser levada ao crivo dos nobres conselheiros nessa assentada. E, por fim, registrar que isso demonstra para todos os membros do Ministério Público do país que qualquer um dos senhores, nós como magistrados, eu, doutor Leonardo, e todos os demais aqui, agentes políticos, estamos sujeitos a todo e qualquer tipo de representação. Então, isso também tem o caráter de demonstrar à sociedade, a todos os operadores do direito, que as representações podem e são usadas e temos que ter a tranquilidade de examiná-las com parcimônia, com equilíbrio. E o que for procedente se processa, mas o que for improcedente é arquivado, como foi o caso concreto, e se os recursos são lançados fora do prazo, devem ser indeferidos liminarmente. É o meu voto pelo arquivamento, pela intempestividade, nos modos do que já foi decidido pelo conselheiro Jefferson Coelho, quando então exercendo o cargo de concedor nacional do Ministério Público. De acordo, senhora presidenta. Então, é que perguntar, vamos ver o conselheiro, como vota o conselheiro como vota o conselheiro Esdras Danta. Como vota o conselheiro Esdras Danta. Só uma pergunta, todos receberam esse voto? Sim. Antes, com antecedência? Todos receberam, todos conhecem bem o caso. Então, como vota o conselheiro Esdras Danta? Acordo, excelência. Leonardo, o conselheiro Leonardo Farias. Com relator pelo desprovimento do recurso interno. O conselheiro Alexandre Tramonjas. Com relator. Conselheiro Mário Bonzaglia. Com relator. Conselheiro Luiz Moreira. Com relator, senhora presidenta. Conselheiro Jefferson Coelho. Com relator, senhora presidenta. Conselheiro Jarba Soares. Com relator, senhora presidenta. Conselheiro Antônio Duarte. Com relator, senhora senhora presidenta. Conselheiro Marcelo Guerra. Com relator. Conselheiro Cláudio Portelo. Com relator. Eu também acompanho o relator. Então, proclamo o resultado. A unanimidade, o conselho acolheu o voto do relator nesse processo. Senhor presidente, eu tenho mais um caso aqui, que eu peço preferência, ele está no final da lista, mas como ele envolve aqui a questão remuneratória de mais de 10 mil servidores do Ministério Público da União, e a questão já foi debatida aqui no mérito, e o que nós temos hoje são os embargos de declaração, gostaria de pedir prioridade, havendo o consenso dos conselheiros, para que a gente possa analisar esses embargos de declaração na questão das duas leis de regência que fizeram a questão do reenquadramento funcional. O voto também é bastante simples, singelo, mas gostaria de resolver essa questão, e aí, se tiver alguma... Acho que todos estiverem de acordo, então, e peço desculpas aí aos nobres advogados que estão aguardando a sustentação, mas é da maior importância essa questão também para o Ministério Público. Todos estão de acordo? 785, é o número 102 da pauta. 102. Eu estou de acordo, sim, que seja trazido o julgamento, apenas me reservo a análise de eventual oportunidade de um pedido de vista, se entender a matéria complexa. Claro, claro, claro. Então, eu chamo aqui o processo 785-2013, que relatou o conselheiro Alexandre Saliba, em barro de declaração. E tem abençoos vários processos também. Senhora Presidente, trata-se de manifestação do assessor-chefe da assessoria jurídica administrativa da Secretaria-Geral do MPU, referendada pelo secretário do MPU, doutor Lauro Pinto Cardoso Neto, encaminhada por ofício ao secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, peitando seu processamento na forma de embargos de declaração, estes voltados a impugnar acordo unânime deste Conselho, que determinou a ratificação do enquadramento funcional dos servidores do MPU nos moldes do que se operou no âmbito do Conselho, por ocasião do julgamento do PCA 423-2013. Alegou, em síntese, a existência de contradição e de erro material no acordo guerreado, pleiteando a atribuição de efeitos infringentes ao argumento de que as premissas estabelecidas pelo plenário do CNMP, nos itens 2 e 3, da emenda do acordo embargado, não se sustentariam no presente caso, uma vez que, em seu entendimento, o anexo da Lei 12.773 teria expressamente fixado a nova estrutura de classes e padrões, determinando o novo posicionamento de cada servidor, sem a necessidade de qualquer método de interpretação. Sustentou que a tese exposada pelo Conselho Nacional do Ministério Público não teria considerado as inovações trazidas pelo anexo 1 da Lei 12.412, tendo invertido a tabela dele constante, sob o pretexto da preservação de antiguidade, e criado um novo plano de carreira com garantia das promoções e progressões realizadas em tabela anterior, não mais vigente. Afirmou ainda que a decisão atacada, além de caracterizar a atividade legislativa desse Conselho, teria criado, aspas, ilegalmente os desprotegidos, C14 para C13 e C15 para C14, ocasionando o total desconfiguração da finalidade da lei e ofensa ao princípio da isonomia defendido em relação aos servidores da classe padrões A1, A2 e A3. É o relatório. Posso prosseguir? Voto. Juízo de admissibilidade. Inicialmente é de se registrar que o feito que ora se julga na forma de embargo de declaração se apresentou perante esse Conselho Nacional na forma de parecer elaborado pelo assessor-chefe da Assessoria Jurídica Administrativa da Secretaria-Geral do MPU, cujo conteúdo foi encampado pelo secretário-geral do MPU, doutor Lauro, que após seu de acordo, conforme se vê nas folhas 123. Tal fato, isoladamente, não seria suficiente para merecer a atenção desse plenário, não fosse pelo fato de a referida manifestação ter sido encaminhada a este Conselho por ofício dirigido, não ao relator do feito, autoridade competente para processá-lo e submetê-lo a julgamento perante o plenário, mas sim ao secretário-geral do CNMP, cujas atribuições administrativas não abrangem o recebimento de recursos ou o seu encaminhamento ao setor de protocolo. Aí eu faço a citação do artigo 36, parágrafo 5º do nosso regimento, faço a remissão a esse dispositivo e continuo. De outra forma, não poderia ser, uma vez que a utilização de unidades administrativas do próprio CNMP para substituir uma das partes em seus ônus e encargos processuais, colocaria sobre questionamento a validade da própria atividade de fim do órgão, no que se refere aos aspectos subjetivos do princípio do juiz natural, a saber, a imparcialidade e a independência. Assim, se os cidadãos brasileiros, os advogados, os PGJs e todos os demais membros do Ministério Público brasileiro dirigem-se diretamente aos relatores ou ao setor de protocolo do Conselho, não se verifica em caso qualquer fator de descrimem suficientemente razoável para gerar regra de exceção dirigida ao secretário do MPU, maiormente, quando tal situação coloque em risco a garantia fundamental do juiz natural. Desse modo, mediante a aplicação do artigo 165, também do nosso regimento, que estabelece a aplicação subsidiária do CPC aos procedimentos que aqui tramitam e na forma em que tal diploma legal é aplicado no âmbito do Poder Judiciário, é de se reconhecer que o vício apontado se apresenta como ausência de requisito intrínseco de recorribilidade, a saber, regularidade formal, fato que, por si só, é suficiente para conduzir o julgador ao não conhecimento do recurso. Contudo, autorizado pela natureza administrativa desse nosso Conselho, sim como do CNJ, e tão somente em razão de o presente caso tratar de matéria que envolve a relação de trabalho estabelecida pelo Ministério Público da União, com mais de 10 mil servidores públicos federais, considero, em razão desses argumentos, superada a questão do vício de endereçamento da petição para, constatando a presença dos demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de recorribilidade, conhecer do recurso. Eu trouxe só uma questão, se você permite, Presidenta. eu estou aqui dirigindo a vossa excelência ainda em matéria de preliminar. O embargo de declaração é manuseado pelo secretário-geral do MPF, que não tem capacidade postulatória. O cargo de secretário-geral do MPF é de natureza auxiliar, do MPU, é de natureza auxiliar. Há de se fazer uma distinção entre a figura do senhor secretário-geral, que é procurador da república, que no ofício de procurador da república teria, em tese, capacidade postulatória, mas não nesse caso. Nesse caso, sua excelência, o secretário-geral do MPU, ocupa cargo administrativo de caráter auxiliar, razão pela qual ele não tem capacidade de opor embargos a uma decisão do conselho. Só o teria o procurador-geral da república ou o anterior ou a presidenta que aqui se encontra. Seria uma questão que eu dirijo e levanto como preliminar. ou seja, este cargo normalmente poderia ser ocupado por um servidor. O servidor também poderia ingressar com o embargo e declaração? A mim me parece que o vício é insanável. Presidente, eu também peço licença ao eminente relator para, em face das ponderações do eminente conselheiro Luiz Moreira, de ser rapidamente uma consideração própria. Antes de mais nada, eu queria dizer que V. Exª tem toda a razão eminente conselheiro Saliba em apontar a impropriedade como foram opostos desses embargos de declaração. Realmente, não atenderam a técnica correta nem o caminho mais apropriado. por outro lado, louvo a disposição de V. Exª de, não obstante essa crítica corretíssima, conhecê-lo em face da relevância da matéria, considerando que esse também é um órgão administrativo que tem, inclusive, a possibilidade de agir de ofício, portanto, não se equiparando propriamente e plenamente a um órgão judicial, louvo a acessibilidade de V. Exª a respeito e acrescento ainda para reforçar a posição de conhecimento de V. Exª que a impropriedade cometida pelo secretário-geral do MPU foi de encaminhar ao secretário-geral do CNP como se estivesse fazendo para o protocolo. Certo que o próprio serviço de protocolo está subordinado à secretaria-geral deste conselho. É assim que eu vejo sem deixar de reconhecer a impropriedade. Eu não me oponho a essa questão tão bem, muito bem trabalhada pelo conselheiro Saliba. Isto é, ele supera aquela questão que ele muito bem pontua da impropriedade de um embargo ser dirigido não ao relator que é autoridade competente para recebimento e tramitar e tomar as providências relativas ao feito. queria dizer conselheiro Saliba que eu a essa parte das considerações de vossa excelência adiro integralmente. O que eu estou levantando é outra questão é uma preliminar uma outra preliminar que diz respeito à impossibilidade processual de alguém que exerce um cargo de natureza auxiliar manejar um recurso um embargo como se ele se utilizasse como se ele pudesse falar em nome do procurador-geral. Ele não pode falar em nome do procurador-geral. Seria equivalente a no caso por exemplo da ação penal 470 que vossa excelência tem assento que o secretário-geral manuseasse por exemplo um pedido de prisão. Conselheiro. A natureza a questão preliminar que eu levanto é a natureza do cargo isso aqui já foi decidido pela corregidoria do MPF já foi discutido em outros feitos já foi discutido e decidido pela corregidoria nacional estabelecendo a natureza auxiliar do cargo de secretário-geral tanto é que aqui no conselho a corregidoria a secretaria-geral não compõe o conselho conforme a emenda o atual regimento então a questão que eu levanto conselheiro Saliba é da impossibilidade de se conhecer o recurso por a parte não ter capacidade de representar o procurador-geral aliás nesse caso ele não teria nem por delegação teria que ser o vice ele não compõe o secretário-geral do MPU ou do MPF não tem natureza processual é cargo auxiliar essa é a preliminar que eu levanto senhor conselheiro senhora presidente prosseguindo eu ia tratar também da preliminar levantada pelo eminente conselheiro Luiz Moreira devo dizer que sua excelência traz considerações que sem dúvida são pertinentes de serem levantadas eu apenas ponderaria que a lei complementar 75 prevê a possibilidade de o procurador-geral da república delegar a prática de determinados atos e essa delegação poderá ser feita inclusive ao secretário-geral infelizmente aqui no calor do debate eu estou sem eu pedi a assessoria que fosse consultar o dispositivo da lei 75 mas existe essa previsão de delegação ao secretário-geral por parte do procurador-geral da república de diversas a prática de diversos atos e eu quero crer que é nessa condição de agente delegado do procurador-geral da república que ele compareceu esse conselho Delegado legitimidade Delegado legitimidade Observação se eu não me engano não estava presente no julgamento anterior essa primeira sessão de julgamento mas o que originou esse foi esse embargo de declaração em cima de um procedimento de controle administrativo que foi em cima de um de acordo dado pelo secretário-geral do MPU então não obstante o entendimento Luiz Moreira concordo que se tivesse sido questionado uma decisão do procurador-geral da república daí sim o secretário-geral não tinha capacidade postulatória para interpor esse embargo mas salvo engano pelo que eu entendi do relatório o conselho julgou um PCA um procedimento de controle administrativo em cima de uma decisão do secretário-geral do MPU a partir do momento que ele foi representado nesse conselho e figurou como parte no procedimento de controle administrativo a decisão dele e o conselho inclusive reviu reviu a decisão dele eu acho que nada mais natural que ele possa opor embargos ratificando todas as observações que o conselheiro Alexandre Salibas fez sobre o MPU a questão que eu gostaria de trazer a discussão é a seguinte uma coisa é um procedimento de controle administrativo ter como objeto um ato praticado por autoridade administrativa por uma denegação por exemplo ou por uma concessão ocorre que o conselho então delibera delibera revogando ou aprovando tal procedimento qual é a consequência como levantado no PCA é que a questão diz respeito a figura do procurador geral propriamente dita que é a organização do quadro de servidores do qual ele é o chefe do qual ele é o procurador então o procurador geral da república como chefe do Ministério Público da União na sua função administrativa é ele que pode insubordinar-se pelo recurso próprio ante uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público veja bem o que é que nós temos um assessor um assessor da Secretaria Geral dá um parecer insurgindo-se com um assessor da Secretaria Geral do MPU não é um assessor de vossa excelência não é um assessor do Secretário Geral isto é é o sub do sub o Secretário Geral é de natureza auxiliar do MPU aí um assessor do Secretário Geral o assessor dá um parecer contrário contrário a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público o Secretário Geral ratifica ratifica a decisão mas remetendo ao douto parecer do juros consulto assessor de sua excelência e de uma decisão de relevância que diz respeito a uma delegação que constitucionalmente é da Presidência da República e da Procuradoria Geral do Procurador Geral da República que aqui tem constitucionalmente o mistério de organizar os serviços do MPU salvo o melhor juízo mas aqui a estatura o assunto é de natureza constitucional o que a Constituição prevê os serviços do MPU para fins de contratação concurso são da Presidência que delega por não ser competência exclusiva mas privativa delega a Procuradoria Geral da República o Conselho então exerce a sua função jurisdicional ainda que em termos administrativos e prolata uma decisão e aí se insurge contra ela veja bem a minha discordância aqui uma coisa é o Conselho julgar incorreto um procedimento administrativo praticado por autoridade administrativa o problema é que a repercussão dessa decisão aqui não é de natureza administrativa mais é de natureza postulatória isto é o secretário geral por ter essa natureza auxiliar ele não representa o Ministério Público da União ele não representa o Ministério Público da União ele então não pode manusear um embargo de declaração eu queria justamente tratar do tema da delegação previsto na lei 75 nos seguintes termos artigo 26 são atribuições do Procurador Geral da República como chefe do Ministério Público da União e aqui são elencados em diversos incisos as atribuições parágrafo 1º o Procurador Geral da República poderá delegar aos Procuradores Gerais as atribuições previstas nos incisos 7º e 8º deste artigo não é o caso parágrafo 2º a delegação também poderá ser feita ao Diretor Geral da Secretaria do Ministério Público da União para a prática de atos de gestão administrativa financeira e de pessoal estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares que é exatamente isso que se cuida isso não é a sugestão senhora presidente só para então de qualquer maneira contraponto ao eminente conselho Luiz Moreira deixar registrado que o secretário geral age por delegação do Procurador Geral da República portanto eu supero superaria esse óbvio se apresentar senhora presidente só um esclarecimento o secretário geral ele figura no processo como requerente ou requerido quem é o requerido no processo a portaria MPU 285 de 2013 do Procurador Geral da República veiculada através do secretário nacional se o secretário fosse o requerido ele teria legitimidade recursal mas como o requerido é o Procurador Geral da República a legitimidade recursal seria do Procurador Geral da República e a norma que se me permite senhora presidente a norma trazida aqui pelo conselheiro Mário que ele fala de gestão administrativa aqui está se tratando de legitimidade recursal aqui não está tratando de ato administrativo próprio e eu temo pelos precedentes a gente abre aqui o precedente ao 102 como o conselheiro o 109 também aqui eu estou vendo pois é a gente tem eu tenho abrindo um precedente então qualquer pessoa que se valha de um cargo administrativo pode representar o órgão o órgão veja que a questão posta aqui pelo conselheiro Cláudio foi quem é a parte demandada quem é a parte requerida simples e o que foi dito não é o diretor então ele tem o condão de representá-lo vamos a mais um questionamento há a norma ou algum ato cedendo autorizando a prática desse ato pergunta ao conselheiro relator conselheiro saliba há um ato otorgando ou cedendo essas atribuições para recorrer formalmente nos autos existe a interpretação que o conselheiro Bonsalha trouxe mas apenas interpretação de material não tem nada um ato qualquer então vejam é presumir a delegação o que é pior ainda mas mas senhora presidente eu gostaria de terminar depois a gente pode até voltar nessa questão preliminar mas para para finalizar o voto aqui deixa eu eu gostaria de finalizar o voto que eu já estou entrando no mérito e já finalizando sem prejuízo da gente discutir essa questão preliminar mas eu gostaria de mostrar qual é a conclusão do meu pensamento nesse caso e aí os colegas poderiam reabrir a discussão ou não dessa questão preliminar eu iria sugerir não sei senhora presidente porque e como foi aberta essa preliminar pelo conselheiro Luiz Moreira talvez fosse interessante que nós votássemos porque se ela for apolhida automaticamente vossa excelência nem precisaria perder aí os seus instantes de sustentação eu acho que seria interessante nós ouvirmos porque é relevante a preliminar eu acho que ela se se tornar insuperável evita até que nós tenhamos que discutir o mérito impõe-se pelo artigo 57 para primeiro do regimento que determina que as questões preliminares são julgadas antes do mérito a minha maior preocupação sempre foi dar um caráter administrativo por conselho que é um órgão administrativo não é um órgão jurisdicional se estivéssemos aqui num tribunal qualquer eu acho que seria analisado com grano sales essa questão toda eu estou superando justamente pela moldura constitucional do conselho por isso que eu estou prosseguindo mas registrando aqui essa questão agora claro que fica aberta o debate e se se vossa excelência entender por bem interromper nesse momento para analisar a questão preliminar como surgiu essa questão então eu a indagaria dos conselheiros acho que nós facilitarmos aqui eu gostaria de saber assim aqueles que já são quanto para não chamar cada um se houvesse uma unanimidade ou houver um pedido de vista não sei como é que vai ser processado é melhor chamar só fazer um só fazer um registro hoje só queria fazer um registro essa questão aqui cria está criando há dois meses atrás para cá até hoje cria uma situação dispare entre os servidores do conselho nacional do ministério público e os servidores do ministério público da união então a minha preocupação só é nós ficarmos aqui numa questão eminentemente processual importante reconheço o conselheiro Luiz Moreira trouxe aqui mas a minha preocupação é tentar resolver o problema eu estou sensível aos reclamos de 10 mil servidores que visam com essa decisão que será prolatado ou não enfim se for superada essa questão preliminar uma decisão porque o procedimento do controle administrativo já foi decidido nesse conselho por unanimidade a favor dos servidores públicos da união esse é importante registrar se a preliminar desculpe pode falar depois eu o que eu ia dizer é o seguinte que realmente a questão é sendo a maior importância os funcionários estão aguardando essa decisão mas há um problema aí seríssimo que é a questão orçamentária não existe previsão orçamentária então esse caso pode até ir parar no Supremo vai parar no TCU entendeu é uma questão seríssima e a gente ficar acho que precisa realmente essa sua preocupação de resolver a questão logo mas se todos os conselheiros entenderem que tem primeiro vencer a preliminar nós temos a questão nós temos a questão preliminar temos a questão do desfecho do voto e a questão do orçamento são três momentos se a preliminar prosperar o julgado transitorio julgado sim eu proporia de qualquer maneira em face da complexidade do caso da relevância da necessidade de que nós decidamos com brevidade ainda com eventual pedido de vista mas que todas as questões fossem postas desde logo pelo relator que ele lesse integralmente o voto que lesse integralmente o voto a minha preocupação já registrado nos autos até que em caso de eventual pedido de vista o julgamento pudesse proceder com o exame global das questões só pedir um pouco a palavra só para assim eu entendi uma maneira só para explicar o plenário que eu peguei o processo com o conselheiro Alexandre Ibaz e eu vi que o pedido eles pedem na verdade para o PCA o PCA é para anular uma portaria do PGR e o pedido de informação da conselheira foi dirigido ao procurador geral da república para prestar informação no PCA que originou esse fato que eu achei que tinha sido questionado uma decisão eu gostaria aqui a questão da delegação prevista na lei a questão a questão aqui se o relator me permite sim eu só ia propor se houver o consenso claro óbvio de eu acabar a leitura do voto que eu estou terminando e terminar a minha conclusão adiro senhora presidente qual é a minha posição e aí depois passemos para a discussão do cabimento ou não vamos colocar então em votação para ser assim eu acho que os colegas concordaram a questão da preliminar se o conselheiro prossegue no seu voto e depois a gente examina as questões examinamos primeiro a preliminar então como vota o conselheiro Esdras Dantas prosseguimento da leitura prosseguimento conselheiro Leonardo Farias deveria ser votado primeiro a preliminar mas como o conselheiro faz questão de ler o voto também não vejo nenhum problema com relação a isso Conselheiro Walter Agra Diante da importância do tema eu aguardo para ouvir todo o voto lembrando por oportuno que temos que julgar primeiro a preliminar Conselheiro Alessandro Tramujas Também mas deve ser votado a preliminar depois Conselheiro Mário Gonzaga acompanho o menino e o relator sua proposta de ler integramente o voto Conselheiro Luiz Moreira o mesmo voto prosseguimento mais destacando votando-se primeiramente a preliminar e após o mérito se houver Jefferson Conselheiro Jefferson Coelho vou com o relator conclusão do voto para que abrevia-se Calvara Conselheiro Jarbas Nobre Obrigado pelo Nobre eminente presidente Fico muito ilusoneado Na forma Mas ser confundido com ele é uma honra Dos dois lados também pelo Nobre em si Eu entendo as preocupações do Conselheiro Saliba e acredito que nada muda que se o voto for concluído aliás usando como paradigma os demais processos as preliminares são suscitadas da tribuna após a conclusão do voto do relator em todos os seus termos Então prosseguimento Conselheiro Antônio Duarte Excelência diante aí da manifestação dos demais eu também acho que devemos ouvir aí o nosso colega sobre o mérito da questão Conselheiro Marcelo Ferra Os mesmos termos dos demais pelo prosseguimento ressaltando que por uma questão até lógica regimental vota-se no final primeiro a preliminar Primeiro pela preliminar Pode ler o voto na votação é uma questão Conselheiro Cláudio Portela É sempre uma honra ouvir o nosso Conselheiro Saliba nós aprendemos muito com ele vamos ouvi-lo Por unanimidade me parece assim eu não votei também pelo prosseguimento então nós temos aqui os votos só ficaram vencidos os conselheiros Walter Agra Não Anunimidade Eu votei para ouvi-lo A preliminar depois que concluir o voto dele volta primeiro a preliminar E o Conselheiro Tramuzo Da mesma forma Eu acho que é a unanimidade então para ele prosseguir Unanimidade Presidente Conforme o consignado no relatório a irresignação do recorrente está fundada na alegação da existência de contradição e erro material no julgado embargado cuja emenda apresenta o seguinte teor Aí eu reproduzo a emenda do PCA foi julgado Eu acho que os colegas já tem a emenda são seis tópicos eu vou poupá-los a leitura mas se quiser eu posso reproduzir o que está na emenda Prosseguindo Da análise das razões recursos lançadas a folha 121 extrai-se que a decisão embargada teria alcançado sua conclusão a partir de erro material e de uma premissa equivocada Quais? As manifestadas nos itens dois e três da referida emenda que eu acabei de referir Onde se aponta que eu reproduzo aqui o que diz o tópico dois e três da emenda aí vale a pena reproduzir aqui Tópico dois diz o seguinte A interpretação e aplicação das alterações da lei 12.773 por parte da administração do MPU baseou-se na análise isolada do teor do anexo 1 da referida lei sob a presunção de suposta correlação existente entre as tabelas anterior e atual E o tópico três da emenda votada por unanimidade por esse conselho está assentada nos seguintes termos O anexo da lei não pode extrair força normativa de si próprio devendo ser interpretado em conjunto com as demais regras relativas à progressão funcional e ao tempo de serviço Segundo o embargante digo eu tais premissas não se sustentam no presente caso pois aspas o anexo da lei 12.773 expressamente fixou a nova estrutura de classes e padrões determinando o novo posicionamento de cada servidor sem a necessidade de qualquer método de interpretação de situação anterior para situação atual fecha aspas e prossegue ainda o embargante aspas dito isso observa-se a aplicação do entendimento elaborado pelo conselho que criou via interpretação nova tabela sem aglutinação dos três primeiros níveis determinada pela lei 12.773 só que todos esses argumentos em sede de declaratórios foram rebatidos e foram julgados e foram rejeitados como se vê o simples digo eu como se vê o simples cotejo entre o trecho do deciso hora impugnado e o argumento lançado no recurso em exame é suficiente para repelir a alegação de contradição e de erro material revelando claramente ao meu sentir a intenção do embargante de se valer dessa via estreita dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa com efeito se contradição existe ou existiu esta reside nas próprias razões recursais que ao mesmo tempo em que aponta erro na fixação da premissa de que a interpretação dada pela administração do MPU se pautou na leitura isolada do anexo da lei defende que a sua atuação se deu pautada pelo comando normativo trazido pelo referido anexo demais disso com exceção de um que aqui se apresenta como inovação nas razões recursais os outros pontos e argumentos questionados pela embargante foram tratados em sua primeira manifestação de folhas 6472 tendo este conselho volta a dizer examinado de maneira exaustiva exauriente os argumentos lançados à época e que agora se repetem nesses embargos de declaração já no tocante ao ponto inovador é entendimento pacífico nos tribunais superiores que o julgador não está obrigado a examinar todas as teses jurídicas trazidas pelo juricionado bastando sim que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas em estrita observância ao que diz o artigo 93 inciso 9 da nossa lei maior aí eu trago aqui alguns julgados do STJ nesse sentido contudo mesmo que se apresentasse hipótese que justificasse o exame de tal ponto inovador das razões recursais o que não ocorre em caso é possível afirmar em caráter unicamente argumentativo por amor ao debate que não merece qualquer consideração valorativa a afirmação de que a decisão impugnada a partir da aglutinação dos três últimos padrões teria aspas ilegalmente criados desprogredidos C14 para C13 e C15 para C14 isso porque conforme tratado na decisão embargada somente a interpretação equivocadamente desenvolvida pela administração do MPU limitada exclusivamente ao anexo da lei 12773 que tratou da figura da aglutinação tendo este conselho nacional tão somente corrigido tal erro ao afirmar o teor da própria lei que dispõe apenas sobre promoção e progressão na carreira sem mencionar qualquer aglutinação de padrões ressalta-se por oportuno que foi a própria administração do MPU que criou equivocadamente as classes dos desprogredidos aspas ao extrair duas progressões com as respectivas avaliações funcionais cursos obrigatórios e tempo de serviço tudo isso extraído do mundo jurídico dos servidores expungido do mundo jurídico dos servidores do MPU tendo a decisão deste conselho aquela decisão do PCA tão somente corrigido o equívoco então aquela decisão do PCA só corrigiu esse equívoco que foi trazido pela lei assegurando assim os direitos mantidos pelo próprio texto da lei mantendo os servidores do início da carreira em seu padrão correspondente bem como os servidores do topo da carreira na mesma posição de todo modo como já assinalado tais considerações são aqui desenvolvidas apenas em sede de juízo hipotético haja vista que a discussão proposta veio agora este conselho pela via dos declaratórios que possuem natureza recursal peculiar como todos nós sabemos voltada apenas para a solução de obscuridades omissões contradições ou erros materiais na verdade os embargos funcionam como um complemento ao julgado a prestação jurisdicional completa e efetiva considero portanto que as razões apresentadas na decisão embargada não foram apenas suficientes para esclarecer a tese posta no julgado no sentido de que o enquadramento na forma realizada pela administração do MPU afrontou as progressões já consumadas dos servidores e as regras relativas ao tempo de carreira dispostas no artigo oitavo da 11.415 mais que isso a decisão embargada esgotou a meu ver de maneira definitiva o tema assim como fez o leading case que discutiu o reenquadramento dos servidores deste conselho nacional e aí eu me refiro ao PCA 423 de 2013 sendo que a decisão ali proferida nesse PCA que eu acabei de citar tomada a unanimidade já foi integralmente cumprida e esse é o ponto que merece aqui destaque e que tem que ser realçado já foi integralmente cumprido por nós aqui do conselho mediante portaria subscrita pelo presidente do conselho portaria número 195 em suma e para finalizar o embargante sustenta contradições entre o deciso impugnado e o teor da 12.773 no intuito de rediscutir é a conclusão que eu chego é a tentativa de rediscutir mais uma vez o que já foi decidido através dessa via estreita e bastante peculiar que são os embargos de declaração o acórdão no meu sentido enfrentou todas as teses que foram agitadas pelas partes dentro do mais profundo exame de legalidade conforme determina o nosso texto constitucional dando a interpretação o conselho aqui por unanimidade a interpretação que mais se coadunou com as se coadunou e se coaduna com as regras inseridas na 11.415 então por todas essas razões presidente eu finalizo aqui conhecendo e aí a questão que vai ser debatida na sequência eu conheço dos embargos com essa com esse registro dessa possível irregularidade um problema e um vício mas eu conheço dos embargos no mérito eu nego provimento aos declaratórios como voto declarando exaurido a competência desse conselho e determinando aqui como dispositivo final do voto como comando final a certificação do trânsito julgado dessa decisão bem como um imediato cumprimento pela administração do MPU para poder trazer uma situação de paridade que há dois meses não se verifica entre os servidores do MPU e os servidores do nosso conselho é como voto eu disse que não me opunha a que fosse julgado desde logo apesar de não constar da pauta em face da relevância não consta mas está no final da pauta eu só pedi a preferência para trazer porque eu só tenho esse mais outro eu tenho poucos processos hoje obviamente que ainda que não constasse em face da relevância do caso o conselho pode fundamentadamente admitir o julgamento de feito extra pauta mas eu fiz a ressalva que eu fazia sem prejuízo de eventual pedido de vista entendo que essa matéria ela tem aspectos complexos tanto a matéria preliminar quanto a matéria a matéria atinente ao próprio mérito e a questão orçamentária que foi mencionada quanto a questão de preliminar eu tenho em mãos aqui o artigo 26 parágrafo 2º da lei 75 aqui eu já fiz referência que prevê a delegação por parte de atos do procurador-geral ao diretor-geral da secretaria do Ministério Público da União no tocante a gestão administrativa financeira e de pessoal quando diga a respeito aos servidores e serviços auxiliares que parece ser o caso eu todavia eu gostaria de compulsar os autos e identificar esses atos delegados então eu faço pedido de vista senhor presidente eu então senhor presidente gostaria de antecipar voto a questão fez altivamente discutida e eu então voto como sugerido por mim conselho de Saliba já destacando a preliminar pelo não conhecimento do recurso presidente eu gostaria também de adiantar meu voto voto em igual sentido sobretudo diante da míngua da comprovação da delegação da comprovação da materialização da delegação para que fosse esse recurso interposto no caso concreto e voto ainda mais tranquilo ainda quando vejo que os embargos os efeitos do acolhimento dessa preliminar vão ser já ao final os mesmos efeitos da decisão meritória apresentada pelo conselheiro relator todavia um segundo só conselheiro todavia entendo como muito muito importante deixar e marcar a posição logo no tocante a legitimidade recusal por isso e sabendo e tendo em vista já o teu final do voto é que tenho mais convicção ainda para acolher a preliminar levantada pelo conselheiro Luiz Moreira deixa eu só ajustar aqui o meu voto eu voto pela preliminar pelo não conhecimento e superada esta preliminar acompanho no mérito ao conselheiro Salim então eu vou fazer o seguinte eu acho que eu vou colher perguntar tem um pedido de vista do conselheiro Mário e do conselheiro Luiz Moreira eu pedi de vista do conselheiro está adiantando o voto eu também quero adiantar o voto mas no momento oportuno então esse adiantamento de votos ou preferem assim cada um só uma questão conselheiro Mário assim se eu me engano a complexidade quanto ao mérito a gente está avaliando só embargos de declaração quem avaliou a complexidade do mérito foi vossas excelências quando proferiram a decisão que inclusive não estava em plenário então 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 às vezes se for uma complexidade assim tão somente a preliminar a gente podia decidir logo porque a gente vai acabar assim prejudicando eventualmente o interesse das partes por uma questão assim que se for para desprover no mérito a gente todo o conselho cada um tem uma opinião se vai conhecer ou não acho que não há motivo para a gente assim também guardar a pedir vista não sei se vossa excelência tiver dúvida assim sobre o mérito que eu até concordo que a causa é complexa eu concordo só que assim eu estou analisando só o embargo de declaração quem decidiu a complexidade foi vossas excelências há uma questão uma questão conselheiro eminente conselheiro marcelo ferro que foi mencionada por alguém é a questão da disponibilidade ou não de recursos orçamentários a questão de um conselho eventualmente estar determinando o cumprimento imediato com a decisão sem que haja disponibilidade de recursos orçamentários para isso portanto esse é um dos aspectos que eu gostaria de examinar mas conselheiro me parece que se o conselho decidir por encerrar a discussão e reconhecer o que foi julgado no PCA a questão da disponibilidade orçamentária é um problema para ser tratado no dia de amanhã me parece que no dia de hoje a gente vive uma situação hoje em que não há a garantia da isonomia entre servidores do conselho nacional do ministério público e os servidores do ministério público da união na casa dos 10 12 mil servidores então isso causa a meu sentir uma instabilidade financeira emocional muito embora a pessoa não venha a receber de plano ela sabe que o direito dela está garantido e salvo atos tem efeito suspensivo que posterga ainda mais o cumprimento da decisão não é verdade? o meu objetivo é convencido que estou do caráter protelatório desses embargos o conteúdo foi tentado para mudar o julgado com um nítido conteúdo protelatório eu não vejo aqui a rediscussão da matéria porque no PCA que eu inclusive não estava presente não compunha o conselho como bem dito aqui pelo conselheiro Ferra Marcelo Ferra foi decidida a unanimidade então me parece que o que foi decidida a unanimidade naquele PCA que deu em sejo agora os declaratórios e se o foi de maneira exaustiva e por unanimidade a questão de fundo está resolvida o que foi veiculado aqui nos declaratórios a mim não me convenceu ao ponto de alterar o resultado do veredito outrora proferido agora tem a questão processual que o conselheiro Luiz Moreira trouxe sem prejuízo da vista mas eu fico à disposição dos colegas para ouvir os argumentos mas a questão de mérito ao meu sentido está bem resolvida e a questão orçamentária conselheiro Bonsalha acho que a gente pode decidir isso daí o conselho pode reconhecer o direito pagar quando tiver disponibilidade essa questão foi mencionada nos embargos a questão orçamentária foi mencionada nos embargos conselheiro Mário até a decisão fala procedência do limite todos os efeitos dessa adequação inclusive de ordem financeira deverão retroagir a data da entrada em vigor da lei 12.773.2012 atendidos os limites orçamentários esse é o conteúdo da decisão está na emenda a emenda do julgado é que eu não fiz a leitura se for o caso eu posso até proceder a leitura da emenda dos tópicos se os colegas acharem necessário eu apelaria para o doutor Mário para que nós pudéssemos superar já que existe um caráter meramente protelatório eu acho que eu tenho uma solução aqui intermediária em princípio estava pedindo vista para a próxima sessão eu peço não vou pedir vista em mesa porque o assunto é meio mas eu peço em vista trago o caso amanhã de volta eu trago eu trago o caso então eu vou colher os votos porque está me parecendo assim que alguns já querem adiantar esse voto ou os senhores querem adiantar questão prejudicial senhora presidente me parece que é possível mesmo com o pedido de vista do conselheiro Mário resolver a questão preliminar agora parece que o pedido de vista dele é questão de mérito a preliminar era para resolver agora mas também nesse pedido de vista eu vou votar eu vou antecipar meu voto na questão preliminar e de mérito então quem que gostaria de antecipar eu vou perguntar a cada um é melhor vamos seguir aqui a ordem porque então o conselheiro que foi o relator do processo conhece e nega provimento o conselheiro Esdras Danza vai aguardar preliminar ou vai julgar para a manhã até amanhã me permita presidente me permita eu queria tanto em vista que o doutor Mário solicitou mesmo que uma vista relâmpago no sentido de amanhã trazer as suas considerações eu acho até que em homenagem ao colega nós deveríamos aguardar até amanhã amanhã tem a sessão eu acho que não haveria prejuízo algum mesmo que já estivéssemos convencidos porque na verdade ele pode trazer votar só uma questão aqui de ordem eu acho razoável que nós possamos se vossa excelência me permite eu levantei uma questão de ordem certo a questão de ordem regimentalmente precede ao mérito com bem levantado pelo conselheiro Cláudio Portela então quando eu levantei a questão de ordem a preliminar a preliminar deveria ter sido votada imediatamente veja bem o que nós estamos fazendo aí eu concordo em homenagem ao conselheiro relator o conselheiro Saliba que ele conclua o seu voto o que é que significa que eu assinto permitindo que sua excelência o conselheiro conclua seu voto e aí a minha preliminar não é votada que era para ter sido votada naquele instante aí agora tem um pedido de vista que é para amanhã não foi isso que foi acordado no plenário não foi acordado no plenário foi o seguinte pela sua excelência presidenta consultando os conselheiros permitem o plenário é de acordo que o conselheiro Saliba conclua o voto para que seja votada destacada preliminar a suscitada aí eu concordei gente por atenção ao eminente relator de não ser processada a minha que tem previsão regimental como lembrado pelo conselheiro Cláudio Portela aí agora não é votado mais nem a preliminar para amanhã me desculpe me desculpe conselheiro Wesley não está com a palavra conselheiro Wesley não está com a palavra é o seguinte houve assim na hora que esse processo ele não estava em pauta então foi pedido que ele não está em pauta está em pauta foi antecipado preferência pedido pedir uma preferência logo que foi pedida a preferência vocês podem olhar as gravações mas o conselheiro Mário Gonzaga ele se adiantou e disse que iria pedir vista desse processo sem prejuízo sem prejuízo então o que acontece tem um outro problema também que eu gostaria de levantar para os senhores e pedir a atenção de todos é que amanhã eu não estarei mais aqui estará aqui o novo procurador geral da república doutor Janot então o que acontece é o seguinte eu não me sinto também à vontade de proclamar de dar um voto hoje sabendo que amanhã ele estará aqui que tem esse pedido de vista em atenção a uma pessoa que quer examinar melhor a questão eu não vejo eu estou até adiantando a questão da preliminar do conselheiro Luiz Moreira é que eu entendo que a gente gostaria de examinar essa questão porque não é uma coisa para postergar para outras sessões outro mês é para amanhã e amanhã vai haver uma composição até diferente conselheiro Luiz amanhã o presidente será outra pessoa então eu peço aos senhores que a guarda agora é claro que é um direito de todos se querem adiantar o voto senhor presidente só uma questão que eu trago a vossa excelência conselheiro só um minuto só um minuto eu acho que a preocupação do conselheiro Antônio Duarte foi na gentileza de não atropelar mas realmente tinha sido levantada da preliminar pelo conselheiro Luiz Morelli então eu acho que sem prejuízo da vista relâmpago para amanhã eu acho que nós podemos muito bem continuar a votação da preliminar e resguardando o pedido de vista para amanhã que o conselheiro Bonsalha trará o voto e finalizamos essa discussão para passarmos para os outros casos perfeito até porque é setuado o caso da nossa presidente que se votar hoje amanhã quem é sucedendo vai poder modificar o voto nos termos do regimento todos nós podemos modificar o voto amanhã qual o problema mas eu acho que seria interessante colher o voto em relação a preliminar e resguardar o pedido de vista vamos assim para vamos seguir aqui a ordem entendeu vamos seguir a ordem e a cada um que se achar que deve aguardar até amanhã o voto vista e em homenagem também ao novo presidente que vai estar aqui não vai participar dessas discussões eu vamos mas eu vou colher os votos porque eu acho que é o o correto como vota o conselheiro Alexandre Dantas diante dessas colocações para a presidente eu queria parabenizar o voto do eminente conselheiro Alexandre Saliba dizer que estou absolutamente em condições de votar inclusive a preliminar mas em homenagem a presidente em exercício eu vou adiar meu pronunciamento para amanhã como vota o conselheiro Leonardo Farias bem presidente eu já estou plenamente em condição de votar mas diante do apelo de vossa excelência em atenção ao pedido do conselheiro Mário Bonzaglia eu manifesto amanhã o conselheiro Walteraga senhora presidente não em desatenção a vossa excelência mas como eu já havia indicado o meu convencimento externado eu registro eu acompanho a preliminar do conselheiro Luiz Moreira e ela sendo transposta acompanho integralmente o voto do relator e sem prejuízo por óbvio de enquanto não for proclamado o resultado poder modificar o meu voto como vota o conselheiro Alexandre Tramujas em relação a preliminar eu vou acompanhar integralmente a preliminar levantada pelo conselheiro Luiz Moreira e quanto ao mérito eu vou aguardar até amanhã como vota o conselheiro eu como disse a senhora presidente adiantei pedido de vista e mantenho trago amanhã como vota o conselheiro Luiz Moreira vou repetindo o que já sabemos eu voto pelo não conhecimento dos embargos e no mérito aguardo amanhã a vista do conselheiro Mário conselheiro Jefferson Coelho bem presidente vou acolher a preliminar no sentido de não conhecer dos embargos e na hipótese de ultrapassar dessa preliminar eu acompanho o relator na íntegra mesmo porque essa questão de ausência da de previsão orçamentária ela pode ser contornada mediante a alteração da lei orçamentária isso não é a primeira vez hoje temos aqui várias questões e a lei orçamentária mediante a abertura de crédito suplementar a razão pela qual ultrapassar essa preliminar eu acompanho no mérito o relator senhora presidente para corrigir eu acompanho os termos do voto nos termos do voto do conselheiro Jefferson do voto Então, agora, o conselheiro Jarbas Soares. O nobre conselheiro Jarbas Soares. Obrigado, presidente, mais uma vez pelo nobre, embora não mereça. Eu só me permiti aqui rapidamente registrar a presença do procurador-geral do Amazonas, Francisco Cruz, do presidente da CONAMP, César Matar, presidente da NPT, Carlos Eduardo, e da presidente eleita, Norma Angélica, aqui da CONAMP, no nosso auditório. Senhor presidente, a experiência aqui do colegiado me induz a antecipar meu voto, e tendo em vista até o que vislumbro como decisão. Bom, mais quero aqui, lamento, isso não seja considerado um desapreço ao conselheiro Mário, ao contrário, acho que a presença do conselheiro Mário aqui nesse órgão só qualifica pela sua inteligência, sua capacidade de pesquisa, pela memória que traz, e o destino, inclusive, nos permitiu a contar com o conselheiro Mário por mais alguns meses aqui, que será muito bom para essa composição devido à sua experiência. Então, não vejo isso como um desapreço à sua excelência, ao pedido de vista de sua excelência, e nem à presidência. Mas quero aqui lamentar, mais uma vez, a forma que a Secretaria-Geral do Ministério Público da União vem tratando as questões do Ministério Público da União neste conselho. Ontem mesmo, recebi à tarde um processo de interesse do Ministério Público do Distrito Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, para julgamento hoje de suplementação orçamentária. Então, eu vou trazer amanhã esse processo, com maior atenção aos Ministérios Públicos, que não têm nenhuma responsabilidade por isso, os três ramos, mas é um desapreço com esse conselho, e eu me considero assim, receber um processo na véspera, tratando de questão orçamentária importante. Então, mais uma vez, registro isso. No que se refere a preliminar, eu quero suplantar a preliminar com o seguinte entendimento. Primeiro que, como disse o conselheiro Saliba, o conselho é um órgão administrativo, embora com algumas características de órgão judicial, mas é um órgão político. Então, mais do que nunca, nós temos que levar com rigor o artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil. O que é que esse conselho objetivo, qual foi o objetivo da criação dele? É o controle administrativo, financeiro, orçamentário do Ministério Público, sobretudo, e aí, zelando pelos princípios constitucionais, o artigo 37, inclusive deficiência. Então, se nós nos apegarmos aqui excessivamente à forma, nós podemos deixar de solucionar as questões importantes, como no caso que atinge 10 mil pessoas, que não têm nenhuma responsabilidade, se a Secretaria-Geral do Ministério Público da União encaminhou aqui quase um papelucho para tentar resolver uma questão que interessa tantas pessoas. Então, eu vou suplantar a questão da forma equivocada que foram feitos esses embargos, ou admitidos esses embargos. Vou suplantar a questão da capacidade postulatória, da legitimidade processual, recursal, aqui, ou que seja, do secretário-geral. Entendo que essa delegação é incabível, se houvesse, porque quem deve se representar ao Ministério Público da União aqui, no Conselho, é o Procurador-Geral da República. Então, suplanto isso, objetivando atender os fins da criação desse Conselho, e, sobretudo, o princípio da eficiência. De forma que, nesse contexto, suplanta a preliminar, e, no mérito, acompanho o eminente relator. Só registrar também, porque a questão de fundo, que me parece da vista do Conselheiro Mário, é a questão da capacidade orçamentária do Ministério Público da União. Mas isso já foi ressalvado na decisão original pela Conselheira Maria Ester, no seu voto. Só uma questão, senhor presidente, aqui, com relação aos 10 mil servidores. A minha preliminar não os prejudica, porque, se acatada a preliminar, o procedimento de controle administrativo transitou em julgado. Eu estou tentando... Cada um vota de acordo com o que entende e com a sua consciência. O que eu estou tentando adiantar meu voto e deixar essa questão pacificada é porque nós sabemos que todas as decisões do Conselho podem ser desafiadas, mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal. Então, estou enfrentando o mérito e acompanhando o eminente relator, até parabenizando pelo seu brilhante voto. Sim, conselheira, então, a gente vai votar o conselheiro Marcelo. O que é que é o Marcelo, Fê? Senhora Presidente, demais caríssimos colegas conselheiros, eu, inicialmente, também, Excelência, eu gostaria de fazer curo com a manifestação de indignação do conselheiro Jarba Soares, nobre membro do Parquê Mineiro, e dizer, com sua excelência, que, de fato, nós não podemos decidir nenhuma questão no apressado da hora, assodadamente, e realmente fomos surpreendidos. Esta apresentação aí da proposta orçamentária, eu penso que tem que haver um nível de responsabilidade muito grande, e acho que, não sei se o secretário está acima do bem e do mal, mas, na medida em que ele maneja embargos no lugar da autoridade gestora da instituição, em área que tem uma repercussão tão grave, séria, atingindo milhares de servidores, eu quero crer que tem muita coisa errada, muita coisa que precisa ser extremamente bem corrigida e orientada. E nós esperamos que, vossa Excelência está na interinidade, e que, a partir de amanhã, nós possamos também, acho que é válido e necessário, o conselheiro Jarbas, revisar essa questão, respigar essa questão junto ao doutor Rodrigo Janot, que vai assumir a gestão do Ministério Público da União, e, portanto, tem que orientar a secretaria-geral para que tome as medidas, porque, a mim, me parece, e ontem eu estive conversando com o procurador-geral da Justiça Militar, Marcelo Weitzel, e ele me adiantou que teria encaminhado isso com muita brevidade, mais de dois meses antes de ser colocado em pauta. Qual é a razão, portanto, de nós recebermos isso em cima do laço? Me parece, então, que a questão suscitada por vossa Excelência é de extrema importância e que fique registrado nas atas essa indignação também ao qual eu faço coro, viu, Excelência? Queria também, senhora Presidente, após a inteligente manifestação do conselheiro Walter Agra, lembrando a regra regimental, de que a antecipação não impede que haja alteração do voto posteriormente, e sem prejuízo, portanto, de quebrar a minha regra de gentileza para com o nosso querido colega conselheiro doutor Mário, eu também gostaria de antecipar, Excelência, a minha manifestação, o meu voto, e amanhã ouvirei com muito cuidado, com muito zelo, a manifestação do doutor Mário, e se houver convencimento de minha parte, eu não terei a menor dificuldade em fazer a minha modificação, a modificação do meu pronunciamento. Quero, portanto, registrar, senhora Presidente, que acompanho, em gênero de número grau, a inteligentíssima manifestação do conselheiro Luiz Moreira, que demonstrou de maneira clara, de maneira evidente, que sem que haja, inclusive, um instrumento formal de delegação, e aí até nós temos dúvidas se haveria essa possibilidade de delegação, isso foi levantado também por sua Excelência, mas o doutor Mário amanhã poderá melhor esclarecer esse pormenor, mas nesse momento me parece que é insuplantável a preliminar. De fato, ele não teria essa legitimácia para poder manejar esses embargos, até porque a autoridade que vai receber os efeitos dessa decisão para tomar as medidas competentes é o senhor Procurador-Geral, e não o senhor Secretário. Ele vai agir depois por determinação de sua Excelência. Eu recebi aqui o memorial do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, e aqui ficou bem claro também que se suplantado a preliminar, não há como prosperar qualquer questão que possa ter alguma laiva, alguma eiva de contradição ou de omissão, como bem exposto no relatório e no voto do conselheiro Alexandre Saliva, de maneira que já há até precedente da lávara da conselheira Maria Esté Henrique Tavares, que no PCA 423 de 2013-52, já antecipava que se torna necessário que a administração do Conselho Nacional promovesse a retificação do encadramento dos servidores do CNMP, nos termos do anexo 2 da Lei nº 11.415, inserido pela Lei nº 12.773, e, portanto, me parece que essa questão das progressões, me parece que essa questão do reenquadramento também já se acha extremamente bem pacificado neste Conselho, de maneira que voto pelo acolhimento da preliminar, suscitada pelo conselheiro Luiz Moreira, e se acaso ela vier a ser superada, nesse momento eu também acompanho o eminente voto do conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Primeiramente, gostaria de ressaltar que eu concordo que o Procurador-Geral da República possa delegar funções administrativas ao secretário-geral do MPU. E concordo que se no exercício dessas funções administrativas delegada, o secretário-geral do MPU der uma decisão que seja objeto de PCA por parte deste Conselho, excepcionalmente ele poderá entrar com embargos de declaração contra essa decisão. Exemplo, O Procurador-Geral da República decide que todas as férias de servidores serão analisadas pelo secretário-geral do MPU. O secretário-geral do MPU, no exercício dessa delegação, começa a indeferir férias. Vem um PCA para o Conselho e sai uma decisão do Conselho para que o secretário-geral do MPU se abstenha de indeferir férias. Neste caso, eu entendo que ele poderia entrar com embargos de declaração desta decisão, mas não é o caso dos autos. O pedido do sindicato implica a anulação de uma portaria do Procurador-Geral da República. O pedido de informação do PCA que originou esse embargos de declaração foi dirigido ao Procurador-Geral da República. Neste caso, eu entendo que a preliminar deve ser acolhida, pois, neste caso, quem poderia interpor embargos de declaração seria o chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República. E eu concordo com o relator quando ele fala assim, que a natureza administrativa das autoridades desenvolvidas pelo CNMP, aliado à relevância da matéria, poderia autorizar o excepcional conhecimento do recurso, mesmo que, talvez, interposto por uma autoridade equivocada. Só que, a partir do momento que essa decisão foi a unanimidade, que os embargos visam tão somente a rediscutir as matérias já postas, dando nítida impressão que ele tem um caráter muito mais protelatório do que que visa aclarar algum conteúdo da decisão, eu me sinto muito à vontade de não fazer essa excepcional supressão do requisito implícito para não conhecer o presente embargos de declaração, acompanhando o conselheiro Luiz Moreira e, desde já, no tocante ao mérito, acompanhando o relator. Como vota o conselheiro? Senhor presidente, primeiro, eu, sem procuração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para defender a administração daquele Ministério Público, eu quero dizer, em relação à colocação do conselheiro Jarbas, que eu estou aqui na minha tela com os dois ofícios de encaminhamento de pedido de dotação orçamentária do processo que vai ser julgado. O senhor falou agora que vai ser julgado amanhã. Um ofício data de 25 de julho e o outro ofício... Julho? Meio 7. E o outro ofício de 7 de agosto. Então, a administração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios encaminhou os ofícios até o último, no dia 7 de agosto. E a Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral da República encaminhou o processo às 18 horas e 45 minutos de sexta-feira. O processo chegou nas mãos do conselheiro Jarbas às 13 horas de ontem e ele, gentilmente, e num esforço, eu acredito, que sobre o humano, em respeito aos três Ministérios Públicos que não têm culpa do que aconteceu, nos brindou com a possibilidade de julgamento desse recurso adicional amanhã. Lembrando que, se não for julgado amanhã, for julgado só em outubro, ultrapassa o prazo, o limite para encaminhamento dos projetos de lei ao Congresso Nacional. Então, eu só vou afastar a responsabilidade do meu Ministério Público em relação ao fato. Quanto ao processo, eu acompanho a preliminar e, no mérito, caso ultrapassado a preliminar, acompanho o voto na íntegra do relator. Eu só gostaria de fazer uma observação com relação ao encaminhamento dessa proposta orçamentária, que ela foi primeira mandada para o Ministério do Planejamento, onde sofre cortes. E até eu gostaria de dizer aos senhores que o Ministério Público foi cortado em 40% do seu orçamento no próprio Ministério. Mas é o Congresso que vai decidir essas questões todas. Mas é só para os senhores saberem que 40% no Ministério do Planejamento e Orçamento. Bem, então, falta ainda... Bem, eu também vou aguardar. Quer dizer, aguardar não. Eu vou preferir que amanhã, então, o Procurador-Geral da República se pronuncie sobre a... ... ...que esse voto é complicado, entendeu? Se bem que o resultado vai ser proclamado é amanhã, porque nós temos um resultado ainda que não é o definitivo. Porque as pessoas podem ouvir aqui o voto vista e queiram acompanhar em alguma das questões. Então, o que nós temos hoje é o seguinte. Eu vou ler aqui pela ordem dos conselheiros, não pela ordem dos votos, tá? Nós temos o conselheiro Alexandre Tramujas que votou contra a preliminar. Rejeitando... Contra não, desculpe, pela co-preliminar, colenda preliminar e vai aguardar o mérito. O conselheiro Mário Gonzaga pediu vista. Então, só amanhã que nós vamos ter o resultado completo. Conselheiro Luiz Moreira também, que inicialmente mudou o voto dele para também acolher a preliminar e colocar e colocar e já votou junto com acolheu o provínio. O conselheiro Jefferson Coelho também rejeitou a preliminar e também... Acolheu a preliminar. Eu acho que estou imbuída de que deve ser rejeitado, mas não estou não, viu? Mas o conselheiro então Jefferson Coelho também acolheu a preliminar e no mérito também acompanhou o relator. Conselheiro Jarbas Soares no momento não votou nem na preliminar, deixou para amanhã. Rejeitou a preliminar e no mérito acompanhei o ilustre. rejeitou a preliminar porque foi até no sentido do voto do relator porque o relator ele superou essa questão da preliminar e votou. Sim, aí nós temos também o Marcelo... Não, Antônio Duarte. Antônio Duarte. A maioria, né? A maioria votou no sentido de acolher aquela preliminar. Os demais. E o Marcelo Ferra também e o Cláudio Portela também. agora vão aguardar, aguardam os conselheiros Ezra Dantas e Leonardo Farias e o presidente também. E acho que o mais importante é esse pedido de vista porque esse pedido de vista não dá para proclamar esse resultado agora. Mas ficaram quantos votos pelo acolhimento da preliminar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 votos, só que como amanhã pode haver uma mudança, uma alteração nisso, então é melhor... ampliar, inclusive, a preliminar. É ampliar a preliminar, exatamente. Pode haver uma unanimidade na questão da preliminar e tudo que vai ficar resolvido. Mas ou então pode haver uma mudança qualquer amanhã. Então é melhor que não se proclame o resultado, mas os senhores... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Sra. Presidente, só uma questão... Desculpa, o conselheiro Salim. Luiz, desculpa. Só queria fazer um registro, como bem disse aqui o conselheiro Bonsalha, a questão está em aberto, pode ser que com o voto dele todos revejam seus posicionamentos e sejam acolhidos em bagos e mude o julgado. Mas se confirmar as antecipações de voto e, enfim, não houver alteração, me parece que iniciamos um divisor de águas aqui no conselho em que seria e será necessário o que o órgão do Ministério Público da União, o secretário-geral, a partir desse momento, tenha muito cuidado na questão da legitimação para ajuizar qualquer tipo de recurso. Acho que isso daí é um... Me parece que é um momento importante de mudança de entendimento e de mentalidade. Eu acho que só para registrar isso, que a partir desse momento será levada a questão... Só terminar, presidente. A questão será levada ali com rigor extremo. A questão processual que traremos para cá e, a partir desse momento, só para deixar registrado esse divisor de águas. Conselheiro Saliba, só uma questão, Conselho Jefferson, só uma questão que a vossa senhora se permite. Conselheiro Cláudio, Conselheiro Duarte, havia um acordo, porque essa questão é uma questão renitente de o Conselho ter que se posicionar sobre o orçamento, que é uma das questões mais delicadas e importantes da República. Havia um entendimento desde a composição anterior, o entendimento era o seguinte, o Conselho não mais apreciará desse modo como está submetido aí o Conselheiro Jarvas e que generosamente para o seu gabinete para apreciar um pedido de suplementação orçamentária para que não prejudique unidades do Ministério Público. Veja bem que esse era um acordo antigo, esse acordo tem mais de dois anos de que isso não ocorresse. Essa foi a razão de um pedido de vista minha justamente nesse caso de suplementação orçamentária que atingia o MP, DFT, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. Eu pedi vista a conselheira Thais Ferraz era a relatora, eu pedi vista, trouxe conforme aquele acordo previamente estabelecido dois meses depois. Dois meses depois. Eu estou dizendo o seguinte, eu pediria vista do processo do conselheiro em que é relator o conselheiro Jarvas para que este acordo se efetive. Porque não tem cabimento que nós cheguemos a um acordo e este acordo só vale para nós. A pressuposição de um acordo é o cumprimento mútuo desse acordo. Então, em deferência ao Ministério Público do Distrito Federal, ao Ministério Público Militar, ao Ministério Público do Trabalho, eu não pedirei vista do procedimento da relatoria do conselheiro Jarvas para forçar os senhores gestores daqui ou da Lúris a reconhecerem a autoridade deste conselho. Porque é evidente, vamos ser sinceros, evidentemente, quando isso ocorre, quando um processo chega na véspera e o conselheiro tem que trazer no outro dia, por inúmeras questões, não foi feito um trabalho elaborado. É por gentileza que isso é feito. Então, por gentileza também, eu não pedirei vista, mas só dessa vez. Todas as vezes eu pedirei vista. Até como indicado da Câmara dos Deputados. Senhora Presidente, eu gostaria de, se os colegas concordarem, de também pedir a preferência para o... Só eu vou... Eu falando em preferência é o seguinte, eu agora, assim, entendo que nós já atendemos, assim, a várias preferências. Então, eu peço desculpas aos conselheiros, porque tem advogados aguardando para fazer a sustentação oral. Se todos concordarem, então, eu vou fazer o primeiro pedido. Se todos concordarem, depois nós passamos a sua preferência. Nós podemos agora passar aqueles julgamentos em que tem... Depois dos que tiveram, porque esse também é da OAB, Excelência, é o AB de Sergipe. É um pedido de preferência que... sustentações orais. Não, tudo ok. É porque não tem sustentação nisso. Esse não tem. É tranquilo. É bem tranquilo. Então, nós vamos... Podemos passar? Podemos. Posteriormente, as sustentações... Então, eu peço desculpas aos conselheiros que estão com os pedidos de preferência. Hein? 135. Ah, está certo. Então, e também queria comunicar aos senhores, aproveitar aqui, que tem mais um comunicado que me chegou agora. Aquela questão do artigo 27, é o conselheiro Fabiano Silveira, que como que, tendo em vista a sua nomeação para o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ele está comunicando a renúncia dele nesta data ao cargo de conselheiro do CNMP. Conselheiro Fabiano Silveira. E é uma exigência do artigo 27 do Regimento Interno que ele faça isso e foi feito aqui no dia 27 de agosto. Essa é a primeira sessão. É a primeira sessão depois do dia 27 de agosto. Então, a data é de 27 de agosto. Aguardamos com expectativa a posse do seu sucessor já escolhido. Então, vamos aguardar, então, para a proclamação definitiva do resultado amanhã sobre a questão que nós tratamos anteriormente. E passamos agora ao processo 1406 de 2011 em que é relator o eminente conselheiro Mário Luiz Bonzagre. E eu aqui, nós temos o... Vamos ter, após o voto do relator, então, a sustentação oral. O processo, fica com o processo. O item da pauta. Item 77. Item 77. Aqui não tem qual é o item. É o item 77 da pauta. E o... Vamos, então, ouvir. Você passa a palavra, então. E o advogado... Ah, eu não olhei, não. Recorrente a Estela... Estela Malcha de Macedo Vieira. Está presente no recinto? Doutora Estela Macedo Vieira. Bem, então, nesse caso, o conselheiro, eu vou... Como a advogada não está presente, eu vou chamar o outro caso, então. É possível, então? Exato. Então, vamos aqui, porque esse aqui, eu vou saber se está presente. Doutora Valéria está presente? Doutora Valéria. Então, doutora Valéria, nós vamos chamar, então, o caso aqui, o item dessa da pauta, em que é o conselheiro... O conselheiro Jarbas... Jarbas Soares. Qual é o item, presidente? É o... É, no caso aqui, é o 87. 87 da pauta. Então, nós temos aqui o processo... 115 e 11 de 2012. Vai ser o 77 da pauta. Não, porque a advogada não está presente, então, a preferência seria para o advogado presente. Então, no caso, como nós temos aqui a doutora Valéria... Pois não. Então, com a palavra, a doutora Valéria pode se aproximar. Senhora Presidente, eu costumo resumir os meus votos, mas, no caso, quando há sustentação oral, pela minha experiência, que eu já notei que é melhor ler o voto para... Porque nós acabamos prolongando a explicação depois, quando não leu o voto. Então, o tempo acaba sendo o mesmo. Então, eu vou ler o voto aqui rapidamente e tentando ultrapassar, dentro do possível, as questões repetitivas. Trata-se de recurso interno interposto por Valéria Mets Martins da Silva contra a decisão exarada pela Corredoria Nacional do Ministério Público que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar instaurada para apurar a suposta falta funcional atribuída à promotora de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Denise Casanova Villela. Em resumo, a reclamação disciplinar arquivada teve origem em um intenso conflito entre a reclamante e seu vizinho, André Santana Carvalho. Conforme se apurou, a reclamante teria formulado uma notícia anônima por meio do Disque 100, imputando ao vizinho André Santana Carvalho a prática de abuso sexual da própria filha de quatro anos de idade. E a reclamada, promotora da Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, quando tomou conhecimento dessa notícia, segundo alega a autora, ao invés de apurar devidamente a denúncia, teria favorecido André Santana Carvalho nas investigações, deixando de adotar as providências ao seu ver necessárias. A reclamante também acusa a promotora de Justiça da Infância e Juventude de ter constrangido a conselheira tutelar Thais Maria Ferreira Sampaio a informar a autoria da denúncia anônima, quebrando dessa forma o direito ao sigilo em denúncias anônimas. A Corregedoria Nacional do Ministério Público determinou o arquivamento sumário do feito, porque considerou que a reclamação não contém elementos mínimos a justificar a deflagração de um processo de natureza disciplinar e, ainda, que se tratava de mais uma notícia leviana, com sugestões de comportamento irregular, desprovisa de qualquer fundamento. inconformada com a decisão, a recorrente interpôs recurso interno, no qual reitera os fatos narrados em sua reclamação. Alega ainda que a decisão de arquivamento por si só já é uma afronta à própria cidadania, pois o direito ao sigilo em denúncias anônimas é garantia legal, lembrando que o próprio CNP já fez campanhas nesse sentido em parceria com o governo federal. Mas as motivações que a levaram ao arquivamento são uma ofensa reclamante que já foi ofendida pela atuação da promotora Denise Casanova Vilela. Determinei a notificação da promotora que se manifestou e, em resposta, informou as providências adotadas no caso e esclareceu que não foram encontrados indícios, primeiramente, de que a criança estivesse sendo exposta a situações de violência física, psíquica ou sexual, intra ou extra familiar, muito menos que seus pais não possuíssem condições de exercer o poder familiar da filha de apenas três anos de idade, na época dos fatos. O feito retorou, inclusive, arquivado em 7 de 5 de 2009 após a avaliação psíquica da criança em que os pais também participaram. O relatório concluiu pela não existência de situação abusiva não sendo identificada naquele momento sinais de risco. Quanto à acusação de violação sigilo da denúncia, a recorrida salientou que a identificação da recorrente aconteceu porque ela própria tentou intervir no procedimento administrativo que apurava o suposto abuso sexual com o intuito de tumultuar o andamento das investigações realizadas e que não aconteceu o quebre de sigilo da denúncia anônima nem qualquer constrangimento a conselheira cautelar com vista a identificar a recorrente conforme procurou demonstrar. Consta dos autos ainda a sentença criminal em que se verifica a condenação da recorrente pela prática de crime de denunciação caluniosa com pena aumentada de um sexto em razão do anonimato por ter ela dado causa à instauração de investigação administrativa contra o seu vizinho desafeto André Santana Cavallo imputando o crime de estupro de o que sabia inocente. esse é o relatório senhor presidente posso continuar? Bom o relatório pode prosseguir porque aqui tem a segue do relatório faz o contraditório com a parte com o voto de número no presente caso a recorrente se insurge contra a decisão da Corregedoria Nacional que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar na qual se atribuía a promotora de justiça recorrida supostas faltas funcionais relativos à sua atuação na apuração da denúncia já referida. Observo inicialmente que o presente recurso interno é tempestivo. De outro lado também observo que todas as alegações apresentadas pela recorrente já foram enfrentadas pela doutra Corregedoria Nacional do Ministério Público e concluiu corretamente pelo arquivamento do caso visto que da análise dos autos não é possível inferir a prática de regularidade na atuação da promotora Denise Casanova e Vilela que atuou o conzeiro que o caso exigiu instaurando o correspondente procedimento administrativo PA 515-2008 e determinando as providências adequadas para apuração dos fatos noticiados anonimamente. não há nem indício de que a promotora de justiça da infância da juventude Porto Alegre teria favorecido André Santana Carvalho ou ocorrência de qualquer constrangimento a conselheira Thais Maria Ferreira Sampaio para revelar a autoria de denúncias anônimas como alega a recorrente. Por outro lado segundo se extrai dos autos reconheceu o poder judiciário local em decisão de primeira instância ainda que a recorrente de fato deu causa instalação de investigação administrativa contra seu vizinho e desafeto André Santana Carvalho imputando-lhe o crime de estupro de que o sabia inocente conforme sentença de folhas 109 a 120 dos autos. Ainda assim a recorrente se insurge contra a atuação da promotora de Porto Alegre porque segundo o entende haveria violação de sigilo uma vez que o sigilo em denúncias anônimas é garantia legal. Isso entre aspas. Nesse ponto mesmo não vislumbrando qualquer fundamento na alegação da recorrente de quebra de sigida a denúncia anônima pela promotora de justiça cumpre ressaltar que tal garantia constitucional não tem o condão de inviabilizar a responsabilização daqueles que eventualmente se excedam quanto a denúncias e acusações atentatórias à imagem e à honra de terceiros isto quando legalmente identificados como no caso em questão. E este Conselho Nacional ao meu ver não pode condunar com esse tipo de conduta. Enfim, não há reparo a se fazer na decisão da Corregidoria Nacional do Ministério Público e determinar o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. Isto porque no caso interno não é possível atribuir à promotora de justiça recorrida qualquer tipo de falta funcional. Diante do exposto voto no sentido de conhecer o recurso interno por ser tempestivo para negar-lhe provimento e manter a decisão proferida pelo eminente Corregedor-Geral do Ministério Público a ética eminente conselheiro Jefferson Coelho. Como voto, senhor presidente? Presidente, fazendo um questionamento de quem está há um mês e pouco exercendo o mandato do conselheiro, eu não sei, até a pergunta poderia ser endereçada ao conselheiro relator Jarba Soares. não seria mais adequado, não sei se é mudança regimental, após o relatório de sustentação oral da parte que fez a inscrição para... Regimental. Não teria como... A gente pode alterar também... Porque nós estamos acostumados no Poder Judiciário depois do relatório de sustentação oral e... Eu, quando... O que que o V. Exª pensa isso? Estranhei muito esse formato, mas conversando com a sua colega conselheira Thais Ferraz, à época ela me convenceu que o melhor sistema é esse, que dá oportunidade da parte se manifestar após o voto e que isso já era o costume em vários tribunais. Então, eu nem me sugi contra essa... Eu participei da comissão do regimento e nem me sugi contra isso. Eu gostaria até de acrescentar que isso existe desde 2009, pelo menos. Eu também estranhei. Todos nós estranhamos. Pelo menos a preocupação de quem está chegando há pouco tempo. Isso acaba propiciando uma coisa inédita nos tribunais, de modo geral, que é o contraditório da parte com o relator. Isso nos dá mais responsabilidade, mas eu confesso que não tem sido nenhum problema. A ideia inicial dessa proposta, eu não estava aqui quando foi implantada, mas essa ideia é a de desestimular ou abreviar sustentações orais. Se isso, de fato, aconteceu, faltam dados para comprovar. Mas essa prática não tem sido, não tem atrapalhado às sessões do Conselho. É claro que o relator fica um pouco mais exposto, mas aqui todo mundo tira de letra. Ok, ok. Senhora Presidente, a advogada tem a palavra? A advogada tem a palavra? A advogada tem a palavra já? Sim, tem a palavra, então, a nova advogada. Dez minutos, hein? 11h25, 11h35. Eminentes conselheiros, primeiramente, gostei muito do sistema, até da oportunidade de se fazer algumas correções. Não fiz as denúncias anônimas, ponto. Porque começa por aí o erro. Por isso, eu estou aqui. Então, assim, foram feitas duas denúncias anônimas, contra um vizinho meu. Desafeto, realmente. Porque eu defendo, são questões meramente condominais, que defendem interesses meus, da minha família. E tem pessoas que não têm interesse que eu advogue e querem caçar meu AB, ponto. Então, armam situações para ver se me calo. Então, estou sofrendo esse tipo de situação aí. o próprio Estado sendo usado para ver se fazem ficar quietas. E uma das coisas é esse processo crime aí que foi condenado em primeiro grau. Baseado nessas denúncias anônimas, o Conselho Tutelar instalou um procedimento próprio, agiu muito bem, corretamente. Eu, por enquanto, não sabia de nada. Isso foi lá em 2008. Nem estava sabendo de nada. Aí, o André, o vizinho esse, não atendeu nada do que o Conselho queria. Então, o Conselho Tutelar remeteu para a promotora que o André não estava cumprindo as exigências do Conselho Tutelar. Aí, a promotora chamou lá o André e o André chegou lá e falou mal de mim. Ele me levou para a promotora. Ele levou o meu nome para ela. Isso. Daí, depois de dez... Eu vou tentar, assim, dez minutos, porque dez minutos não é muito tempo, mas eu vou tentar. Os senhores já conhecem o caso, mas eu vou dar a versão dos autos, dar a versão dos fatos. Então, a promotora, daí dez meses depois, dez meses depois da denúncia, das denúncias anônimas, ela resolveu encaminhar a menina para uma entrevista com uma psicóloga. Aí, resolveram achar que a menina não tem nada. Só que as denúncias anônimas lá, que quem não sei quem fez, tanto pelo diz que sem, como pessoalmente... Alguém foi pessoalmente no Conselho Tutelar fazer uma denúncia anônima? Falou, fez referências sobre crimes na internet. Nada foi investigado sobre isso. Nada foi visto sobre isso. Ninguém olhou nada na internet, não tem nada nos autos. Eu estou falando o que tem no processo. Eu conheço o que tem no processo. Que a promotora nem sequer me chamou, eu nem conheço ela. Eu não sei nem se ela é alta ou se é baixa. Ela, no mínimo, devia ter me chamado, já que meu nome foi levantado na situação. Desculpe, eu estou nervosa. Eu realmente estou nervosa. Quando o promotor quer investigar, que investigue, que tivesse me chamado. Então, eu não sei nem se ela é alta ou se ela é baixa. tá? Então, eu sei o que está nos autos. Eu, sim, só sei o que está nos autos. Então, assim, nada foi investigado. Aí, uma psicóloga fez uma entrevista só com a menina. E ainda a menina foi induzida lá, pequenininha, que ela ia conversar com a psicóloga porque ela ia fazer aulinha de balé. Nada foi conversado sobre o assunto. Tá? Aí, resolveram achar que a menina não tem nada. nada foi visto sobre crimes na internet. Não tem nada nos autos sobre isso. Aí, a condenação, tá, não cabe aqui, mas eu vou referir. Aí, eu fui condenada por crimes na internet. Porque ele teria sido investigado e aí teria cometido crimes, não teria sido inocentado por crimes na internet. Quer dizer, a sentença não tem nada a ver com a denúncia. A denúncia foi tão mal feita, não foi ela que fez a denúncia, mas a denúncia foi tão mal feita, a armação foi tão mal feita que o juiz se atrapalhou na sentença. Mas isso é lá no recurso, não é aqui. Tá? Mas foi condenada. Então, assim, ó, então, a conselheira, daí, a promotora Denise chamou a conselheira para extrair dela quem esteve no conselho telar, porque é muito importante investigar quem fez a denúncia anônima. É muito mais importante investigar quem fez a denúncia do que investigar se ele cometeu algum crime. Então, a conselheira, confiando na promotora, mas, sob coação, isso ela disse em audiência, não fui, eu não estou inventando, eu não estou achando. Ela revelou isso em audiência, que a promotora coagiu ela a falar, que ela não falou de livro espontânea vontade. Ela deu as únicas características que ela tinha da pessoa. que uma mulher que foi no conselho telar, que disse que era advogada, que disse que morava no condomínio, que disse que tinha dois filhos, que foi a pessoa que fez a denúncia. Aí, sobrou para mim responder processo crime. Desse jeito, amanhã depois, eu estou presa. Porque a mulher, agora, que vai a qualquer lugar fazer uma denúncia anônima e disser que é advogada e que tem dois filhos, vão escolher a mim para responder processo crime. Não pode ser que o Ministério Público faça uma coisa dessa e esteja certo. sendo que a promotora de justiça atua numa promotoria de meio. Ela não é promotora para fazer esse tipo de investigação. A atuação dela era para investigar que o André não cumpriu as determinações do Conselho Tutelar. Tanto foi a má atuação dela que a conselheira disse que dá para se ver que anonimato no Brasil não é tanto anonimato assim. Ela deixou de ser conselheira. Até a conselheira respondeu ao processo crime porque não queria e não revelava quem foi lá. Até porque ela não sabia. No Conselho Tutelar eles não identificam. A pessoa que faz a denúncia anônima ela tem garantia na legislação. E o Conselheiro Tutelar se revelar ele é responsabilizado. Ele tem dever funcional de guardar esse sigilo. então assim ó diante dessa situação toda diante dessa gravidade de toda situação eu não me calo não vou me calar isso é injusto foi injusto está sendo injusto e a máquina funcional toda de um estado foi maquinado só para caçar a minha OAB e eu não vou ficar quieta. Por essa situação eu estou aqui vim aqui por causa disso e vou e vou adiante assim ó conto com o CNMP estou contando ainda por isso que eu estou aqui senão até não estava tá então o CNMP se alia campanhas de combate ao crime e denuncia faz denúncias anônimas pô então isso é uma mentira o povo brasileiro tem que ser avisado que isso é mentiroso a denuncia que não vai acontecer nada não acontece sim pô não fiz nada estou respondendo o processo de crime tem alguma coisa errada aí a coisa vai mal obrigada era isso e agora já vou colher os não, não, não volta relator com a palavra ou relator o que nós temos aqui já foi julgado pela corrigidoria já decidido pela corrigidoria é uma representação contra a promotora de justiça Denise Casanova que é a promotora da infância a promotora ela recebeu a denúncia anônima procedeu a investigação e concluiu que que não seria verossímil a denúncia a denúncia a denúncia contra esse cidadão André Carvalho portanto determinou seu arquivamento ponto fez o que era sua atribuição foi noticiado a delegacia de polícia que no conselho tutelar e no diz que sem houve uma denúncia anônima no caso no diz que sem e a denúncia no conselho tutelar atribuindo a ilustre senhora que aqui fez a sustentação oral a Valéria Médici Martins da Silva essa conduta como denunciação canoniosa isso foi apurado no inquérito policial foi oferecida denúncia pelo ministério público o processo transcorreu normalmente e há uma decisão judicial que condena a senhora Valéria Médici da Silva por denunciação canoniosa no conselho tutelar o juiz até afasta a questão do diz que sem mas com base na denúncia no conselho tutelar e considerando ainda que em 12 de 1 de 2009 a ré encaminhou ofício a maçonaria atribuindo o André a condição de suspeito pedófilo então com base nesses indícios são matérias também extra altas que não tem nada a ver com a matéria aqui específica há uma condenação de primeira instância certamente um recurso de forma senhora presidente que não verifiquei é a matéria de fato que nós estamos julgando não verifiquei qualquer conduta funcional irregular do mesmo modo que a Corredoria Nacional atribuída à promotora de justiça é Denise Casanova Vilhão sim a excelência pode constatar que a promotora agiu e além disso com com a sua independência funcional nítida atividade fim no caso concreto concluiu os procedimentos normalmente arquivou no órgão judicial competente não tenho nada a questionar em relação a sua conduta em relação a sentença judicial essa matéria do poder judiciário não do conselho nacional do ministério público então o senhor está desprovendo eu estou conhecendo e no mérito julgando em procedente diante dos elementos trazidos pelo conselheiro Jabas eu considero que está bem esclarecido os fatos e o acompanho na íntegra pelo que entendi da sustentação e da leitura está se questionando uma conduta da promotora de justiça que no exercício da atividade fim entendeu que a requerente no caso concreto cometeu um um fato que em tese constitui um delito de denunciação coluniosa e que ofereceu denúncia ao poder judiciário que fez que efetou a condenação em primeira instância e vai julgar eventual recurso da parte não vejo possibilidade de o conselho assim analisar essa questão meritória sem entrar na decisão que o judiciário irá proferir então razão pela qual eu acompanho pela improcedência até porque a questão vai ser analisada sob o prisma do poder judiciário se esse conselho emite uma decisão que o promotor agir inadequadamente a gente implicitamente estaria violando uma hipótese que está sobre apreciação judicial como vota o conselheiro marcelo ferro acompanhe marcelo ferro isso eu já coloquei cláudio portela adiro ao que colocado pelo conselheiro marcelo ferro e acompanho o relator o relator o relator voto e também a condenação da interessada também não teve qualquer interferência de sua excelência lá membro do ministério público a sustentação moral da eminente advogada que eu quero parabenizá-la aqui não trouxe nenhum elemento que pudesse modificar o entendimento do relatório do voto do eminente relatório por essas considerações eu acompanho integralmente o voto do eminente conselheiro Jarbas como vota o conselheiro Leonardo Farias o relator como vota o conselheiro Walter Agra senhor presidente eu pedi os autos para dar uma olhada inclusive na provocação inicial que foi abortada na corredoria e dentre os vários pedidos o que tem aqui por exemplo de dois seja investigada a possível relação da promotora de justiça com o denunciado então são fatos que fogem da natureza e das atribuições desse conselho também tive a oportunidade aqui de minudentemente analisar a decisão inicial aqui proferida pela corredoria e aqui traz alguns fatos interessantes que a advogada pontificou na tribuna por exemplo ela fala da situação do vizinho dela o senhor André que haveria muitos gritos tal foi feita uma denúncia e aqui não vou enveredar por quem fez a denúncia foi feito um exame psicológico na filha do André do senhor André que a alegação é que ele estaria em tese violando-a sexualmente e todos os exames feitos indicaram que não eram verdadeiros aqueles apontamentos e com relação a informação de quem foi o denunciante consta aqui que quem e aqui me chamou a atenção um promotor de justiça da primeira vara criminal do foro regional da tristeza oficiou o conselho tutelar para o conselho tutelar indicar quem teria sido o denunciante então quem pediu não é a promotora não é a promotora reclamada foi um outro promotor que pediu que não é parte nesse processo não era parte nesse processo por mais esse motivo né então acrescentando isso aí eu acompanho integralmente o relator e com relação a advogada eu lembro a ela que no sétimo mandato o conselho federal foi recentemente instaurado a procuradoria das prerrogativas dos advogados então se ela em algum momento sente que suas prerrogativas estão abaladas ou maculadas ou há a possibilidade de infortunamente ser atribuído qualquer uma macula ou eiva para buscar retirar-lhe a carteira ou suas macular suas atribuições como advogada tenha certeza que a OAB o conselho federal da OAB ciente disso estabeleceu aqui em Brasília também uma procuradoria específica exclusiva para defender as prerrogativas dos advogados e com essas colocações senhor presidente acompanho integralmente o relator com o conselheiro Alessandro Tramujas com o relator como vota o conselheiro Mário Bonzaglia com o relator como vota o conselheiro Luiz Moreira com o relator como vota o conselheiro Jefferson Coelho com o relator o conselheiro o conselheiro que não vota o conselheiro não vota não não hoje não o conselheiro novo ele vota pode pode o conselheiro novo ele vota então é está tudo ok então o fica então já 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 proclamei o resultado né que a unanimidade o conselho acompanhou o relator agora tem a preferência ali do nosso novo conselheiro com gentileza antes de encerrar o que me parece eu 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 apenas com referência isso até porque conselheiro Luarte outros conselhos nós temos feito frequentemente que essas preferências ao final da sessão todos nós colocamos as nossas preferências né então é assim já é uma diria assim uma regra aqui no conselho que sempre ao final da sessão se faça uma porque todos nós temos as preferências aqui né para que a gente consiga preservar essa regra que ela é muito útil assim principalmente amanhã no assim eu gostaria de que a gente ratificasse que essa essa ponderação no sentido que as preferências nós nós coloquemos ao final dessa sessão mas eu eu desconhecia essa essa regra mas o que eu vou propor é o seguinte que como nós atendemos a várias preferências hoje e o colega o conselheiro também pediu uma preferência só para não dizer que ele foi discriminado que todos os outros foram atendidos nesse primeiro momento então nós faríamos dessa forma mas as próximas preferências se todos se todos entenderem nós podemos continuar então da mesma forma como vinha sendo feito senhor presidente eminentes colegas o que eu propria hoje conselheiro eminente eminente conselheiro jefferson é hoje nós temos um dia típico não há sessão encurtada porque teremos que comparecer nós amanhã teremos já o presidente novo presidente do procurador geral presidente hoje eu penso que nós poderíamos produzir bastante julgando alguns casos mais simples conselheiro jefferson que pudessem ser julgado por eminente aqueles casos que efetivamente pudessem ser julgado por eminente para que nós tivéssemos uma sessão produtiva hoje mas eu chamo atenção também para outro aspecto que nós temos regimentalmente a preferência sobre os processos disciplinares nós estamos aqui com embargo de declaração de um processo de 2011 que é a aplicação de uma pena ao membro do Ministério Público do Tocantins e que essa pena não é cumprida porque tem esse embargo de declaração na pauta há não sei quanto tempo então eu acho assim dentro desse contexto claro hoje é uma situação ativa mas que a gente procurasse atender todos esses casos disciplinários só solicito que a senhora presidente não esqueça da minha preferência que eu pedi lá no início do embargo de declaração de um processo que atende aos anseios dos servidores deste conselho eu tenho um embargo de declaração no processo com o PCA que atende aos anseios dos servidores do conselho e já que nós votamos um processo de interesse dos servidores do MPU com preferência os da nossa casa creio eu devam ser julgados também como preferência preferencialíssima me desculpe o termo vamos fazer o seguinte 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 e depois então vamos fazer um intervalo não é? excelência eu proporia excelência ao invés do intervalo não sei para a gente vai encerrar antes que a gente tocasse direto até mais tarde acho que sem intervalo sem intervalo até 13h30 até 13h30 duas horas 13h30 porque se a gente parar meio dia e voltar as duas para parar as quatro eu acho mais interessante a gente tocar direto até as duas conselheiro Marcelo não volta as duas como não começou as nove não volta as duas não volta as duas não começou as nove não volta as duas ontem duas e meia eu achava mais interessante tocar até 13h30 duas horas o máximo razoável não tem cantina esse é o problema umas coisinhas umas brevidades para beliscar pelo menos o secretário-geral providencia essas coisas pois é mas ele me disse agora que eu perguntei ele disse que somente desculpe que não tem nada a ver com a nossa reunião mas tem a ver indiretamente ele me disse que no final da tarde nós não estaremos aqui no final da tarde então eu proponho que a gente tenha assim uma façamos aqui correr a minha parte do lanche do final da tarde já pode trazer agora eu compreendo todas as as posições aqui mas eu acho que até como disse o conselheiro Mário por ser um dia típico nós devemos suspender normalmente e retornar na hora que for determinado então vamos colocar aqui em votação se querem que você aqui democrática não vou assim dizer que ele vai fazer um intervalo eu eu nós podemos suspender eu acompanho a preocupação do conselheiro Jefferson a gente suspende a meio dia voltamos às 14h e eu indico aos novos um restaurante aqui perto que custa barato e é rápido dá para ir voltar mas os conselheiros preferem ficar até 1h30 da tarde aqueles que preferem que fique até as 13h30 por favor se manifestem não vou perguntar a cada um por favor eu prefiro continuar eu não acredito nessa volta rápida quem prefere continuar primeira pergunta eu prefiro continuar eu também prefiro continuar a prática tem mostrado que não volta então me parece que a maioria pensa que nós podemos continuar até 13h30 porque ninguém também vai morrer por isso é daqui a pouco chega aquele carro ali na daqui a pouco estacionam dois veículos ali na porta do conselho nós podemos pegar nossas quentinhas lá não tem um suquinho né para oferecer pelo menos não tem nada não tem nada não tem nem suco tem água pelo menos ou não tem água tem água então pronto tem um café vem de algumas coisas é escuta a gente podia pegar as preferências vamos pegar então as preferências certo primeira preferência senhora presidente o dia França de Andrade o número 80 e o número 81 ah tá em homenagem então vamos então as preferências a prioridade inicialmente solicitada aqui pelo colega Cláudio eu cedo a vez para ele na expectativa de que logo em seguida eu posso sustentar o conselheiro por favor com a palavra 80 e 81 tem preferência 80 e 81 também tem preferência muito obrigado senhora presidente processo 226 barra 2013 33 embargante Lívia França de Andrade é um embargo declaração tratos de embargo declaratório oposto por Lívia França de Andrade servidora deste conselho nacional em face da decisão de folhas 205 a 215 que julgou improcedente a reclamação para preservação da autoridade das decisões deste conselho a recuente pleiteou lotação provisória para exercer função comissionada na procuradoria da república no município de Guaranhuns mas teve seu pedido indeferido sobre a alegação de impossibilidade jurídica de lotação provisória de servidor do quadro deste conselho em ramo do Ministério Público da União em primeiro julgamento plenário foi deferido eliminar no julgamento definitivo o relator votou pela procedência reconhecendo o descumprimento da decisão proferida no PCA 692 2012 38 e o voto vencedor contudo foi no sentido da total improcedência da pretensão determinando seu retorno da servidora nesta sede de embargos a recorrente alegou contradição quanto à aplicação do artigo 28 da lei 11 415 2006 confusão entre quadro próprio de cargos e carreira própria do CNMP entre os institutos da lotação provisória e da sessão por fim pugnou pelo reconhecimento de omissão referente à pretensão pela estabilidade da gestante no cargo em comissão anteriormente ocupado neste conselho requer o aclareamento e a integração da decisão embargada é o relatório passar o voto a pretensão recursal é cabível segundo previsão regimental tempestiva uma vez que interposta no dia 30 de agosto quando a publicação da decisão embargada ocorreu em 28 de agosto irregular ademais a recorrente demonstrou legitimidade recursal dada a pertinência subjetiva com a causa interesse de agir pois sucumbente no mérito não vislumbro contradição na decisão embargada o eminente conselheiro Alessandro Tramujas Assad serviu-se em seu voto vencedor da interpretação literal do texto do artigo 28 da lei 11.415 de 2006 no qual este consiga no termo ramo aspas ao servidor integrante das carreiras dos servidores do Ministério Público da União será permitida movimentação no mesmo ramo a critério do procurador geral respectivo ou entre ramos diversos fecha aspas considerou pois e corretamente que este conselho nacional não é ramo do Ministério Público da União no que consequentemente impossível a aplicação do artigo 28 ainda que a lei 12.412 de 2011 determine a regência para as carreiras do CNMP da lei 11.415 de 2006 é que a aplicação desta lei deve se dar no que compatível com as peculiaridades do Conselho e a toda evidência o CNMP não possui ramos nem é o ramo de outro órgão ademais consoante a decisão recorrida no tocante a questão do quadro próprio de servidores aspas cada um CNMP e Ministério tem seu próprio quadro de pessoal orçamento e estrutura organizacional para sua administração o fato dos servidores do CNMP serem regidos pela lei 11.415 não conduz necessariamente pertencerem a uma mesma carreira ou então que o quadro de servidores do CNMP e MPU seja geral único em relação aos institutos da lotação provisória e da sessão não houve confusão entre eles é certo que a decisão embargada falou separadamente de ambos os casos entendendo na hipótese da lotação provisória aspas ainda que assegurada a requerente a possibilidade de aplicação da portaria do PGR 273 de 2011 dada sua condição de ingresso pelo sexto concurso do MPU nos termos da decisão proferida no PCA 9692 não teria ela o pleno direito a obter lotação provisória restando evidente que ao menos por enquanto não tenha concordância da administração ainda que eventualmente equivocada parte da motivação do indeferimento do seu pedido conforme se depreende das informações prestadas pela coordenadora de gestão de pessoas do conselho nacional do ministério público e no tocante a sessão falou na hipótese da hipótese para indicar que no caso deveria incidir a portaria 577 regra especial em relação a portaria 273 não prevendo a possibilidade de lotação provisória nos moldes pretendidos nesse sentido restaria recorrente tentar a sessão mas nesse particular já se adiantou a decisão embargada não há o preenchimento dos requisitos por tudo isso independente do mérito da decisão observe que não houve proposições contraditórias na verdade o grande problema é a possibilidade de lotação provisória pelos servidores do ministério público em outro ramo depende da aquiescência da administração e há nos autos por várias oportunidades a não aquiescência da administração estou concluindo senhora presidente já no que se refere a omissão não posso deixar de vê-la caracterizada é que a decisão embargada não fez menção a questão da estabilidade da servidora gestante no cargo em comissão por isso integra a decisão recorrida o seguinte raciocínio o pedido de lotação provisória da requerente dependeu como depende da concordância da administração nesse sentido não fosse deferida a pretensão ainda que em sede liminar nos presentes autos não teria a servidora perdido o cargo em comissão que detinha antes da concessão da lotação provisória assim em respeito a segurança jurídica e aos seus colorados de boa fé objetiva e proteção da confiança a improcedência do pedido em seja a estabilidade no cargo em comissão anteriormente ocupado desde a publicação desta decisão a servidora saiu daqui liminarmente para outro órgão deixou de exercer a função de confiança que ela exercia aqui e a volta implica como gestante implica na estabilidade pelo período de gestante é o recebimento percepção não da função mas do valor correspondente os seis meses exatamente exatamente dado o raciocínio integra a parte dispositiva do voto a seguinte determinação deve a administração assegurar a servidora requerente os efeitos financeiros da estabilidade no cargo em comissão anteriormente ocupado a partir da publicação desta decisão até o prazo legal concluo por todo exposto voto pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração para integrar a decisão de folhas 205A 215 determinando o dever de administração do conselho assegurar a servidora requerente os efeitos financeiros da estabilidade no cargo em comissão ocupado quando da lotação provisória a partir da publicação desta decisão e até o prazo legal outro sim entendo ser o caso de administração proporcionar aos servidores novo prazo para opção de redistribuição de que fala o artigo 4º parágrafo 1º da lei 12.412 de 2011 também em respeito à segurança jurídica por que disso? porque os servidores do sexto concurso foram no momento da sua posse quase que compelidos a tomar posse no conselho nacional do ministério público e assinar uma declaração de que aqui permaneceriam nessa decisão inicial da lavra do conselheiro Alessandro Tramujas ficou consignado que nós estamos tratando de duas carreiras distintas e eu acredito que o grande cerne da questão é reconhecermos que nós temos duas carreiras distintas e nós temos que ultrapassar a ideia de que nós somos ramos do ministério da união nós somos distintos autônomos e independentes então o grande cerne da questão é essa mas em respeito aos servidores nós devemos oportunizar quem quiser ficar quem não quiser voltar para o ministério da união acolher parcialmente em relação a omissão do voto no sentido de determinar a estabilidade da servidora enquanto gestante pelo período legal então vamos passar agora perdão senhora presidente mas há um outro aspecto do voto do eminente conselheiro Cláudio que diz respeito a reabertura do prazo para opção é isso? sim sim são dois itens são dois itens a parte dispositiva do voto de vossa uma decisão que eles que eles tenham essa opção de dizer relação a eles do sexto concurso porque os outros já estavam aqui antes e puderam optar sim é o que diz a lei na verdade aqueles que já estavam aqui porque a lei faculta eles tem que fazer essa opção na realidade é uma disposição do artigo do artigo 4º para o primeiro da lei 12402 mas eles não fizeram opção na época quando chamou eles no concurso eles não quando chamou eles no concurso eles não chamaram sim doutor Marcelo chamaram só que é uma peculiaridade que nós temos que analisar é o seguinte todos esses servidores do sexto concurso que já entraram no ministério público na vigência da lei eles foram chamados só que há uma questão de ordem na minha opinião de respeito a decisão que o servidor um cidadão que está desempregado que é chamado para assumir um cargo público de servidor e dá-se a ele a hipótese de dizer olha você vai para o conselho nacional mas assine aqui uma declaração dizendo que você não quer voltar do conselho nacional esse cidadão ele vai assinar só que eu pergunto hoje ele era isso que ele queria depois de estar trabalhando então a minha a minha ideia de colocar a possibilidade para que esses servidores façam isso é exatamente isso e o medo de esvaziamento do conselho em relação a isso pode ser resolvido em uma questão muito simples o conselho nacional vai abrir concurso essa opção de voltar para o ministério público seria tão somente a partir do momento da vinda de novos servidores do quadro do concurso público novo tem um momento se eu estou pedindo aqui o nosso secretário geral para esclarecer uma questão de fato porque parece que isso implica em outras questões inclusive orçamentárias e outros concursos também eu não vou entrar eu não vou entrar na questão só especificamente da opção a opção não se limita aos dos seis concursos então a lei autorizou nós tínhamos três regimes diferentes servidores do MPU que estavam a serviço do conselho servidores que no momento em que nós éramos ramo naquele período sim do MPU e os dos seis concursos que eram para o CNMP então o que me parece é que se tiver que reabrir esta opção teria que necessariamente os termos da lei é os termos da lei é o que diz a lei é os termos da lei da minha parte não há nenhuma problemática em relação a isso o UFU pode constar que sejam todos os servidores abrirem essa opção assim vamos supor que teve um concurso equivocadamente fizeram junto com o CNMP vamos supor que faz se a opção tinha 200 vagas para o MPU e chamaram 50 para o conselho daí vamos supor que está as 200 do MPU lotado daí a gente pega a gente pode via conselho decidir que vai reabrir a opção e que o MPU pronto aceita de volta tem vaga não tem quadro não importa eu tenho assim dificuldade mas deve ser ajustado pelas administrações no caso é possível ajustar pelas administrações às vezes conselheiro Alessandro o que acontece é que tinha x vagas para um lugar x para outro a pessoa fez opção é comum nas administrações por exemplo a pessoa faz vaga para uma capital daí chama aqueles da capital daí abre quem quer ir para o interior do estado quem aceita ir para o interior a pessoa faz opção de ir para aquela vaga na verdade ele não queria ele queria ir para a capital daí a gente vai refletir então que na verdade o que ele queria na época era ir para a capital como ele não estava entre as vagas da capital porque se ele estivesse entre as vagas ele teria ido direto daí ele optou para o interior mas essa não era a ideia dele a ideia dele era ele optou porque ele estava desempregado daí a gente a administração teria que reabrir vai ter esses todos reflexos em todas as áreas de concurso acontecia por exemplo na área que eu prestava concurso o pessoal fazia concurso para analista da justiça federal às vezes aproveitava no TRE outros órgãos daí a pessoa estava desempregada falava não fez concurso para analista da justiça federal daí a união aproveitava era comum a união aproveitar aqueles habilitados mas não entre as vagas aprovados mas não classificados entre as vagas se chamar para o TRE na verdade a pessoa poderia então depois fazer opção nesses casos isso que eu não estou entendendo conselheiro Marcelo só tem um ponto que eu acredito que eu não tenha ficado deixado bem claro que é quando eles assumiram e fizeram a opção de vir para cá eles sabiam que era uma carreira única que poderia movimentar a partir do julgamento do voto do eminente Alessandro Tramujo nós estamos estabelecendo que ele não pode mais voltar para lá então eu acredito que seja inclusive razoável que diga a ele olha quando você tomou posse como servidor do CNMP você podia remover para os ramos do MPU isso que eu queria saber quando eles fizeram a opção para vir para cá era passado para eles que assim que poderia mudar sim sim nós éramos exatamente esse exatamente o grande ponto não então tudo bem a minha preocupação a minha preocupação de colocar esse último parágrafo é exatamente essa porque quando eles assumiram aqui eu vou para o Conselho Nacional mas eu sei que eu posso depois remover não daí se era assim daí tudo bem o que não valia não valeria se se tivesse aproveitamento ó você quer ir para o Conselho quero mas indo para o Conselho você está fora da carreira do MPU não não mas exatamente essa é a opção nesses termos para mim imagine o senhor que nós tínhamos por exemplo quatro nós tínhamos por exemplo cinco ramos do MPU MPF MPDFT MPT MPM e Conselho quando ele tomou posse ele veio para o Conselho com essa decisão dada pelo Conselho Alessandro Tramuzi aprovada pela nós tiramos esse daqui só que ele quando ele veio ele sabia que ele poderia voltar ele foi chamado para vir para o Conselho com a informação para ele sim que ele poderia voltar hoje ele não não daí tudo bem minha preocupação é que eu acho que não valeria se a pessoa já viesse com essa consciência que não poderia retornar não 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 foi mencionado uma questão orçamentária o reflexo orçamentário você nem se podia esclarecer ou o secretário-geral a técnica e a prudência indicam que o secretário-geral esclareça na verdade isso foi uma contabilidade que tivemos que fazer só recuperando um pouco nós cumprimos a determinação legal fizemos uma redistribuição dos que fizeram inicialmente a opção pelo pelo Conselho pois bem aí veio uma decisão unânime na época o relator era o conselheiro Mário Bonsaglia que dizia que esta opção era meramente indicativa com esta decisão vários servidores que inicialmente haviam feito a opção pelo MPU voltaram e fizeram a opção pelo Conselho resultado nós ficamos então com déficit na hora de de ajustar ficamos com déficit perante o MPU de 24 cargos essa situação perdurou até a decisão recente uma coisa importante fizemos a redistribuição dos cargos e evidentemente de orçamento e ficamos devendo por conta dessa ampliação 24 cargos incluindo aí dotação orçamentária com a decisão mais recente do Conselheiro Ultramujas a situação muda porque aí e agora completada pela pela decisão hoje que se encaminha para confirmação nós teremos que reanalisar o impacto orçamentário reanalisar a situação desses servidores porque me parece claro que o Conselheiro Cláudio fixou bem nós temos que regularizar a situação de servidores eles tem que saber se tem ou não tem o direito da opção se tem a opção se eles podem retornar ou quando podem retornar ao MPU se for o caso ou continuar na carreira do CNMP do ponto de vista do ponto de vista da administração isso é interessante para a realização do concurso público para a gente saber quantas vagas temos em primeiro lugar em segundo lugar para sabermos que conta de chegada nós teremos que fazer junto ao MPU e aí tem que ter um acordo secretaria-geral do CNMP secretaria-geral do Ministério Público da União para solucionar esse impasse A grande questão é exatamente o rumo que nós temos que dar à autonomia do Conselho Nacional em todos os aspectos inclusive este Então vamos prosseguir aqui na votação Carregado o voto Carregado Eu acompanho o relator com as colocações e esclarecimentos bem elucidativos do secretário e confirmando o voto outrora proferido pelo conselheiro Assadi Eu me declaro suspeito no caso concreto mas com relação a matéria de fundo eu tenho uma grande dificuldade em aceitar a tese de que o conselho seria um braço do MPU pelo menos no que diz respeito aos servidores além de ser alguns distintos não vejo como ter uma mesma carreira entre um órgão controlado e o órgão controlador penso que de fato o CNMP deve ter uma carreira própria com um concurso específico para ele e até que isso seja feito é bem possível o aproveitamento de servidores do MPU só lembrando que eles não têm essa escolha essa alternativa entre ser lotado num ou no outro órgão porque como disse além de serem distintos há uma questão aí de um ser um órgão controlado ou outro ser um órgão controlador penso que é preciso reafirmar essa independência funcional essa autonomia do conselho inclusive nesse aspecto relacionado aos servidores sim no caso concreto sim eu acompanho o relator senhora presidente com o relator com o relator com o relator como vota o conselheiro Mário Bonzaga senhora presidente no julgamento dos embargos de declaração referido eu fiquei perdão no julgamento do do PCA em questão eu fiquei vencido na companhia do relator então relator de alguns outros conselheiros repisando matéria que eu penso que não é o caso de 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 estender me agora sobre essa questão porque eu concordo com a parte dispositiva do voto do iminente relator então para abreviar evitando prolongamento da discussão eu digo que acompanho na conclusão o iminente relator relator e louvando a preocupação de sua excelência de estabelecer a independência constitucional deste conselho eu voto com o relator sobretudo porque vi no seu voto a preocupação com a segurança jurídica com a estabilidade eu acho que a movimentação além de ser um direito subjetivo do servidor ela é democrática ela tem que ser precedida de consulta prévia a toda a classe e nós passamos por um momento que eu acho de transitoriedade ele bem destacou isso na questão da lotação quando este conselho ainda não tinha alcançado esse nível de compreensão que o colega Leonardo também pontificou que é a necessidade de se ter uma carreira própria até para permitir depois que se faça as devidas opções dentro da carreira específica da forma como estava realmente se desafia uma série de institutos que gerem a certeza a estabilidade a segurança enfim e não se pode punir não se pode fazer com que o servidor pague pela provisoriedade ainda da construção de uma instituição constitucional democrática independente como já ressaltado por isso eu acompanho em toto o teor do voto expendido pelo colega Claudio Portela eu tinha uma preocupação inicial eu acho muito importante reafirmar a separação CNMP e MPU parece uma matéria lógica porque assim não se concebe em qualquer ser com o mínimo de raciocínio lógico jurídico que um órgão controlador pode ser um ramo de um órgão que em tese está sujeito a um controle sem nenhum demérito ao MP da União ou a qualquer MP do Estado é que o papel do conselho é controlador e como todo órgão controlador tem que ser a sua independência e a sua autonomia minha dúvida que o conselheiro Claudio me esclareceu muito bem era se o servidor fez opção de lotação ou opção de carreira porque como ele fez opção de lotação eu acho que persiste então esse direito de opção de reabrir se ele tivesse feito opção de carreira ou seja se o CNMP ou algum órgão assim custeado pela União aproveitasse os aprovados no concurso para chamar desde que fizesse opção por aquela carreira daí para mim extinguiria o direito da opção essa era a minha dúvida então eu acompanho o brilhante voto do relator eu também acompanho o consignando voto que o processo transita em julgado Não mais admitindo embargos? Não consignei, porque não tenho a experiência deste plenário, mas posso fazê-lo, com certeza, salvo... Isso aqui são embargos. São os primeiros embargos. São os primeiros embargos, segundos embargos, terceiros embargos. Eu vejo isso, sim. Um tratamento de uma questão nova, eu particularmente penso que não seja caso de determinar trânsito em julgamento aqui. Nós estamos inovando num ponto... Eu acredito que ninguém vai protelar, ninguém vai tentar protelar, mas não me parece que essa providência nós temos que adotar em caso de reiteração de embargos, de declaração, por uma mesma parte. Quando ficar manifesto o interesse protelatório. Eu vou colocar no regimento que o primeiro embargo tem efeito suspensivo. Lembro-se, eu acho que com a publicação, se ninguém recorre, aí fica realmente o fato transito em julgado, a questão, a decisão. Então, no caso, já proclamei o resultado. Era unanimidade. O resultado foi com o voto do relator, que foi parcialmente... Foi parcialmente o desembargo. E a minha suspeição? Sim, pode não. A minha suspeição, só para constar, né? Eu botei, não, declaração de suspeição. Quando eu proclamei, porque duas vezes eu tive que falar no caso, porque voltaram assim outra vez, mas eu declarei a sua suspeição. Estou só fazendo menção, porque eu estou com o caso aqui. Agora eu vou chamar, então, o 8082. Senhora Presidente, eu só tinha cada ordem, né? Sim, agora a próxima preferência. Está bem, está bem. Bom, excelência, eu vou direto ao relatório. É uma questão, a meu juízo, de certa facilidade de solução. Portanto, passo aqui ao relatório. Qual o item da pauta? Pois não? O item da pauta. O item tem que ser chamado. Qual que é o número aí, excelência? 80 ou 82? Acho que é 81, né? Esse da pauta, não é não? Não, esse não é esse da pauta, não. Deixa eu só ver. Não tem o número, não, do seu voto? Não, tem. 135, 91, excelência. 135, 91. Não, 91. 91, excelência. São embargos de declaração manejados pela seccional da Ordem dos Advogados de Segip, em que se insurge contra a decisão proferida em autos de IPCA 135, 2013, 06, e hão de ser inicialmente admitidos pela tempestividade e atacam, em suma, excelência, o arresto assim ementado. Procedimento de controle administrativo, Ministério Público do Estado de Segip, desconstituição de decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça, atribuição para atuar em ação civil pública, impossibilidade, precedentes deste Conselho, em procedência. A jurisprudência afirmada por este Conselho Nacional é forte no sentido da impossibilidade de revisão do conteúdo de ato do Procurador-Geral de Justiça relacionado à solução de conflito de atribuições, uma vez que tal matéria não está inserida no rol de competências deste Conselho. Há um enunciado, de número 6, que rege a matéria. Ainda que superados os óbvios apontados, os elementos constantes dos autos não apontam vícios flagrantes no ato impugnado capaz de provocar o controle de legalidade comumente exercido por este Conselho Nacional. Não instauração de representação por inércio ou por excesso de prazo em procedência. Sustenta o embargante que o acordo, um recorrido, padece de omissão por supostamente não ter analisado a alegação atinente à falta de oportunidade para manifestação dos concursados em face da celebração do TAC e arquivamento do correlato procedimento administrativo, na medida em que o Ministério Público de Sergipe não teria observado o princípio da publicidade. Ademais, atribui ao arresto embargado possível obscuridade, na medida em que, com quanto os requerentes houvessem fundamentado sua impugnação ao TAC por suposta violação às resoluções do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, número 07-2011, artigo 19 e 02-2008, artigo 31, o acordo teria se limitado a analisar a controvérsia sob a ótica da primeira resolução, número 07-2011. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados. Sobreveio aos autos, petição anônima, folhas 570-572, que busca resolver as irregularidades dos objetos do TAC, celebrado pelo Ministério Público do Sergipe, acompanhada de documentos supostamente comprobatórios das incongruências imputadas ao TCE de Sergipe. Por seu turno, o TCE de Sergipe apresentou impugnação aos embargos, folhas 590-602, na condição de interessado, sustentando sua legitimidade para a manifestação no presente feito, além de refutar os aludidos vícios imputados ao acordo pelo embargante. Diante do termo de mandato da Conselheira Cláudia Chagas, prolatura do voto condutor do aresto embargado, foram-me os autos redistribuídos na forma regimental. Este é o relatório. Passo então ao voto, Sra. Presidente. Como visto, trata-se de embargos de declaração em que se apontam supostos vícios do aresto que julgou em procedente pedido de desconstituição da decisão do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe em sede de conflito de atribuições acerca da condução dos trabalhos ministeriais em ACP, ação civil pública. Quanto à legada omissão do acordo embargado acerca da análise da suposta falta de oportunidade para a manifestação dos concursados em face da celebração do TAC e arquivamento do correlato procedimento administrativo, assim argumento o embargante em suas razões. Na peça de entróito do presente PCA, faço menção à importante irregularidade existente no TAC supra-Estado, qual seja o descumprimento ao princípio da publicidade dos atos de celebração e arquivamento do TAC, ponto esse que deixou de ser analisado pelos ilustres membros deste CNMP, devendo esse manifestarem da referida ilegalidade a fim de ser sanada a omissão em evidência. Desse modo, diante das irregularidades já descritas, o MPE homologou e arquivou o TAC sem que fosse observada a publicidade necessária prevista no artigo 26, inciso 6, da supra-citada resolução 02-2008, combinado com o artigo 39 da mesma resolução, imprescindível para que todos os colegitimados apresentassem as razões contra a promoção do arquivamento. Bom, excelência, ocorre que esse arresto, ora recorrido, registrou expressamente, ainda que em sede de relatório, a oportunidade conferida pelo requerido para eventual impugnação por parte dos interessados no feito. Nos seguintes termos, abre aspas, o trâmite do procedimento administrativo número 17-12-01-0024 observou o princípio da publicidade na medida em que seu andamento era acessível a usuários cadastrados pelo sítio do MP de Sergipe na internet, certo que, ademais, o TAC foi enviado ao Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe com comunicação às partes e a dois órgãos do MP de Sergipe, além da publicação de aviso na imprensa oficial, informando do prazo legal de 15 dias para que eventuais interessados apresentassem recurso em face das promoções de arquivamento da promotoria de justiça, dentre elas a relativa ao expediente número 17-12-01-0024 e da publicação da pauta da reunião do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, em que se discutiria tal promoção de arquivamento. Neste contexto, senhores conselheiros, se eventualmente tal aspecto não foi expressamente considerado para a solução do mérito e que chegou a que chegou este Conselho Nacional, deve-se a simples razão de que tal questão era meramente acessória ao cerne da controvérsia, qual seja, a decisão do conflito de atribuições exarada pelo Procurador-Geral de Justiça de Sergipe e a competência deste Conselho Nacional para reformá-la. Portanto, a nosso juízo não constata qualquer omissão a ser sanada na presente via dos embargos de declaração. Também, tampouco vislumbra a aventada obscuridade do acordo embargado, na medida em que é descrita pelo embargante como suposta incongruência entre sua fundamentação exordial, suposta violações às resoluções, Conselho Superior 07-2011 e 02, e o acordo que teria se limitado a analisar a controvérsia sob a ótica da primeira resolução. Ora, a tecnia revelada pelo embargante somente vem a corroborar a absoluta impertinência do manejo dos presentes embargos, cuja confusa argumentativa beira a inépcia, na medida em que pretendem atribuir ao aresto recorrido a pecha de obscuro em relação ao que argumento pelo então requerente, argumentado pelo então requerente. E isso porque a toda evidência não se trata de obscuridade. Assim, conceituada por Guilherme Marinoni, decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne a redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. Portanto, senhores conselheiros, afastada a alegada obscuridade, somente se poderia cogitar de eventual omissão, ao menos nos termos de que se valeu o embargante, argumentos aduzidos na inicial e supostamente não analisados no acordo embargado. Hipótese que novamente se rechaça com fundamento na patente assessoriedade da questão a que se refere tal vício, consoante se observa do seguinte enxerto do aresto recorrido. Folha 538. Abre aspas. Ressalto-se que não se está aqui a afirmar o acerto ou desacerto da decisão do Procurador-Geral de Justiça do Sergipe, mas apenas a ausência de desvio de finalidade que comprometesse seu conteúdo. De resto, apenas se reafirma o entendimento pacificado por este Conselho Nacional, no sentido de que não lhe cabe emiscuir-se nas razões de decidir adotadas por Procurador-Geral em procedimento voltado a solucionar conflito de atribuições. Em suma, o embargante incorre em incabível tentativa de rediscussão do aludido mérito a que se limitou este Conselho Nacional, insistindo em impugnar ato para cuja revisão falece competência ao Conselho Nacional do Ministério Público, consoante enunciada e remansosa jurisprudência deste órgão de controle. Ante o exposto, nego o provimento aos presentes em barco de declaração. É como voto, senhora presidente. Acompanha. Como voto, o conselheiro Cláudio Portela. Bom relator. Como vota Alexandre Saliba. Bom relator. Como voto, o conselheiro Estrasdano. Com relator. Como vota o conselheiro Leonardo Farias. Com relator. Como vota o conselheiro Walter Agra. Com relator. Como vota o conselheiro Alessandro Tramurra. Com relator. Já ia falar em espanhol. Com relator. Como vota o conselheiro Mário Bonsaglia. Com relator. Como vota o conselheiro Luiz Moreira. Com o bem elaborado voto do senhor Estrasdano e do seu relator. Como vota o conselheiro Jefferson Coelho. Como vota o conselheiro Jarbas Soares. Já estou começando a gostar. Vai deixar os outros conselheiros com ciúmes. Com relator, presidente. Com relator. Acompanhou o voto do conselheiro Antônio Duarte. Tem também uma preferência do conselheiro Esdras. Com a palavra o conselheiro Esdras para a sua preferência. Pedir última a ser deferida. Deixa eu saber aqui pela ordem quem mais que tem preferência. Eu pedi antes de começar a sessão ao sessão do senhor secretário-geral e pelo visto... É, mas ele me soprou aqui. Então eu vou logo falando que ele soprou e falou assim, o conselheiro Esdras tem um caso importantíssimo lá também. Então, conselheiro Esdras, o senhor se incomodaria? Ou então eu peço ao conselheiro se ele se incomodaria do conselheiro Esdras votar em primeiro lugar e depois em seguida... Sempre bom ouvir o conselheiro Esdras. Então pronto. Presidente, posso falar? Dentro da ideia inicial de se votar hoje os casos mais simples para tornar a sessão mais produtiva, Eu tenho um item, um caso aqui que é bem simples, o embarque de declaração, o item 47, se for possível, eu gostaria que... Minhas desculpas, viu, o conselheiro ali. Olha, faltou o secretário-geral avisar que tinha a preferência na frente. Mas foi o primeiro realmente. Presidente, é um pedido de providências que já foi analisado por este colegiado. É um extra-pauta, é um pedido... Trata-se de pedido de providências manejado pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público Federal, visando obter a manifestação deste conselho na forma determinada no artigo 38, parágrafo 12, da Lei nº 12.708, de 2012, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2013, acerca da legalidade do pedido de abertura de créditos adicionais. A então relatora, a conselheira Thais Ferraz, proferiu o voto no sentido de serem aprovadas as contas. E o plenário acolheu o seu posicionamento com as ressalvas contidas no voto do eminente conselheiro Luiz Moreira, conforme a corda de Folhas 29. Todavia, nas Folhas 44, barra 53, o secretário-geral do Ministério Público Federal, doutor Lauro Pinto Cardoso Neto, através do ofício número tal, informa ao secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor José Adécio Leite Sampaio, que a dotação para a suplementação da ação orçamentária 7E48, construção do edifício-sede da Procuradoria Regional do Trabalho, em Fortaleza, no município de Fortaleza, Ceará, item 5 do relatório, está em desacordo com o ofício número 1716, da mesma forma o tipo de crédito relatado no item 6. E, ao final, pede providências para retificar a documentação. Após recebimento e juntada aos autos do referido documento, os mesmos, os documentos, os mesmos foram encaminhados ao gabinete secretário-geral deste Conselho Nacional do Ministério Público, sendo, às Folhas 55, determinada a redistribuição em razão do término do mandato da conselheira Thais Ferraz. É o relatório. Eu tenho aqui, senhora presidente, o voto, mas é um assunto que já foi submetido a esse colegiado, já teve voto aprovado pelo Conselho, inclusive com o adendo do eminente Conselheiro Luiz Moreira. E eu acho que trata-se apenas de um erro material. Eu acho que, lendo aqui a emenda, no item 5 do relatório, onde se lê o valor de 8 milhões 250 mil, leia-se o valor de 10 milhões de reais. E no item 6 do relatório, contido às Folhas 20, onde se lê o tipo 200, leia-se o tempo os tipos 120. Então, na realidade, é apenas um erro material, que é assim como o voto, no sentido de corrigi-lo, nesse sentido. Não vou me opor nem ao encaminhamento de vossa excelência, nem à correção que vossa excelência sugere. Agora, veja bem a questão. Trata-se de um orçamento próprio ao Ministério Público do Trabalho, encaminhado pelo Procurador-Geral do Trabalho, portanto. Encaminha-se essa questão ao Sr. Procurador-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República não teve vacância no cargo. Terminou o mandato do anterior Procurador-Geral da República. Imediatamente, então, o Conselho Superior daquele órgão escolhe, elege presidenta deste Conselho e Procuradora-Geral da República. Antes até foi ele. Antes até, ou seja, não houve vacância. Então, como é que o Secretário-Geral do MPF... Ou seja, esse aqui não é um Conselho submetido ao Secretário-Geral do MPF, nem ao Secretário-Geral da UMPU. Trata-se de um Conselho de Estatura Constitucional. Não é possível que nós passemos... A nossa pauta é praticamente toda ela marcada por ofícios do Secretário-Geral do MPF. Qual é o problema, pergunto, de o Secretário-Geral do MPF dirigisse a autoridade a qual ele está submetido, que é o Procurador-Geral da República, o anterior, a atual ou o próximo, para que o Procurador-Geral da República encaminhe o pedido. Na prática, o que está acontecendo, em termos orçamentários, é a submissão, nesse caso, especificamente, Conselheiro Esdras, a submissão do Procurador-Geral do Trabalho ao Secretário-Geral do MPU. É isso que está acontecendo. Este Conselho não é submetido ao Secretário-Geral do MPU. E aí ele manuseia do modo que ele quiser, e aí nós temos que tocar os processos a partir dos caprichos de Sua Excelência. Isso é inaceitável. Conselheiro Luiz Moreira... Eu aprovo, estou querendo dizer, que eu ratifique integralmente o voto de V. Ex., Conselheiro Esdras, não estou aqui a questionar o posicionamento de V. Ex., até porque isso traria prejuízos a quem não deu causa, que é o Ministério Público do Trabalho, mas eu chamo a atenção para essa diminuição do status constitucional deste Conselho. Além de que, Conselheiro Luiz Moreira, o artigo 30 da Lei Complementar 75 é muito claro, quando estabelece que o Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União, composto pelos Procuradores-Gerais de todos os ramos e pelo Procurador-Geral da República, é quem compete elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público da União. Então, essa reunião que se faz para aprovar o orçamento, decorre de uma decisão do Conselho de Assessoramento Superior. Eu me preocupo muito nesse aspecto. Tem mais outro na pauta, e eu tenho mais um lá comigo que vai entrar na próxima pauta, dessa forma de tratamento dessas questões. Mais uma vez aqui, para que isso não traga prejuízo à instituição, eu acompanho aqui, já me adiantando o meu voto, acompanho o Conselheiro Esdras no seu voto, no sentido de fazer a correção do erro material. com o relator e com as considerações que suscitei na minha fala. Como vota o Conselheiro Jefferson Almeida? Com o relator, com as ponderações externadas. Com o voto o Conselheiro Jardim, senhor. Com o relator, senhor. Com o voto o Conselheiro Jardim, senhor. Excelência, filiando-me as considerações do doutor Luiz Moreira e doutor Jarbas com o relator. Espera, a minha excelência, eu confesso que às vezes volto um pouco constrangido nessas questões, pois no meu entender, é questões que, apesar de ser na LDO, que não está com uma atribuição constitucional do Conselho, que são questões que a LDO impõe, às vezes, passar essas questões orçamentárias ao Conselho, questões que, a meu ver, ferem a própria autonomia de alguns ramos do Ministério Público da União, pois eu acho que os ramos do Ministério Público da União, pelo menos a proposta orçamentária, deviam ter essa autonomia para decidir onde vão gastar x, y, e o Conselho fazer aquele controle, se houvesse alguma ilegalidade, alguma irregularidade, daí sim exercer o papel do Conselho Nacional de Controlador. Não esse prévio, porque fica que, além de o Conselho não ter dados suficientes para fazer essa análise técnica, fica um chancelador, um homologador, e eu vou acompanhar para não prejudicar os ministérios públicos, porque, se eu abrir ainda, a divergência é capaz de prejudicar os próprios ramos, mas confesso que me sinto constrangido, que, no meu entender, isso seria questões da autonomia do Ministério Público do Trabalho. Eu acrescentaria que é uma quebra de zonomia, por outro lado, porque nem todo o... Enfim, essa questão é longa, eu vou parar por aqui, para eu acompanhar o relator. Deixa eu falar. Como vota, então, o Conselheiro Cláudio Portela. Um relator. E o Conselheiro... Relator e sensível às colocações do Marcelo, Conselheiro Marcelo, Conselheiro Jefferson e Conselheiro Luiz Moreira. Então, eu vou... Agora nós vamos... Conselheiro Walter Agra, com a palavra... Desculpe, mais uma vez... Não, não, não tem problema. Mas diz que os últimos serão, bem que os primeiros. Sim, sim, Senhora Presidente. E eu aproveito, já que a palavra me está concedida, para, com a permissão de V. Exª, ler a proposta de modificação no regimento, mais especificamente, do parágrafo 3º do artigo 33, que V. Exª, no início da sessão de hoje, me designou como relator. Sim, temos que fazer, porque temos leis na sessão, para poder ter o processamento da resolução. É o parágrafo 3º do artigo 33 da resolução, número 92, de 13 de março de 2013, que é o Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, passa a vigorar agora com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O ouvidor será eleito entre os membros do Conselho em votação aberta, na sessão imediatamente posterior à vacância do cargo para o mandato de um ano, vedada a recondução, e tomará posse imediatamente após a eleição. Esta resolução entre vigor na data de sua publicação. A modificação circunstancial que é feita é apenas para retirar em votação secreta, para, neste caso, figurar em votação aberta. Esta é a proposta de resolução que a V. Exª me designou como relator que faça a leitura para que tenha o seu regular e normal encaminhamento, Sra. Presidente. Eu consulto ao conselheiro se haveria necessidade dessa votação aberta, porque eu não... Prejudicar o texto se não colocar a votação aberta. Não explicita como é. Então, se eu não explicitar... Não, não, pode... É uma proposta que está sendo apresentada. Sim. Ah, sim. Vai ter tramitação. Aí a gente aprimora depois. Não, nós vamos ter que botar em cada item aqui de votação dizer que é aberta. Entenda, eu modifiquei apenas este dispositivo. Só esta. É só uma... Não, não está havendo divergência. Eu concordo que não seja mais votação secreta, mas não estou vendo a necessidade de dizer que é votação aberta, porque nos outros casos nós não dizemos isso. Tudo bem, mas essa proposta a gente vai passar pela tramitação regular. É óbvio que é aberta. Se estiver secreta, vai constar secreta. E aí a gente pode obter a redação mais oportuna. Porque tem também aquele caso daquelas comissões que também é uma votação secreta e como o conselho às vezes previamente se reúne, discute o assunto. Então, aquilo ficou assim. Era uma votação que a gente já sabia de antemão quem eram as pessoas escolhidas. Então, não se viu... Também... Não houve... Não haveria necessidade também da sessão ser secreta. Mas isso fica para outra... Certamente. Para vocês também discutirem se há necessidade daquela votação das comissões ser secreta. Proposta, conselheiro Walter Agraete, é a supressão do em votação secreta? É, onde tem secreta... Tira. Tira? Ou coloca aberta? Suprime? A proposta é colocando aberta, mas ainda vai tramitar ainda. Está certa? Pela regra... Estou fazendo a proposta que não há necessidade de dizer que é votação aberta. Será que está suprimindo? Basta suprimir... Basta suprimir... Basta suprimir esse aposto. É uma sugestão minha só. Mas eu também vou... Se me permite... Se me permite a opinião... Olhando a proposta... Ah, desculpa. É só a questão de redação aqui. Pois é, não. Pois é, se me permite uma sugestão, bastaria suprimir esse aposto aí em votação secreta. Pronto. Então, Vossa Excelência está sugerindo para que a gente dispense os prazos regimentais, modifique isso aqui, já aprovei agora a modificação, é isso? Porque se for o caso, eu aceito. Veja, até me ocorreu quando a Vossa Excelência apresentou, a ideia é de dar mais uma olhada no regimento, ver se tem mais alguma votação secreta lá. Aí a gente já... A opção não está secreta. Não, é secreta. Eu presidi aqui que era secreta. Senhores, a comissão não é secreta. E o próximo ouvidor deve ser eleito daqui a um ano. Então, dá tempo a gente fazer esse procedimento. Desculpa, é do corregedor. Desculpa. É, corregedor. O corregedor está mantendo. Senhora Presidente, salvo se eu não esteja enganado... Do corregedor, que eu achei assim, porque já havia uma combinação prévia, já tinha sido estudada... Senhora Presidente, sabe, se eu não estiver enganado, esse agoniamento, ele não é necessário, porque o próximo ouvidor vai ser eleito daqui a um ano. Então, a gente pode tramitar normalmente essa proposta dentro dos prazos regimentais. É, não, deixa eu correr normalmente. Eu só digo assim, que tem outras questões... Por isso que eu perguntei, se já quer modificar a redação, se era para isso, que eu li como proposta apenas. Aí, pronto, vai... Tramitar. Tramita e já fica gravada aí a contribuição do iminente conselheiro Leonardo. Se eu for sorteado o redator, eu já incorporo. Já votou um, agora votou outro aqui. O redator agora é sorteado. Agora é sorteado. É, antigamente era o proponente. Senhora Presidente, eu continuo com a palavra. Senhora Presidente, continuo com a palavra. Pronto. A outra coisa, senhora Presidente, que talvez seja o último relato meu sobre a presidência de Vossa Excelência, é agradecer a forma cordata, o fim do trato e a dedicação que Vossa Excelência demonstrou nestes dias que passou na interinidade aqui, nesta presidência. Para mim, especialmente, que tive o prazer de ter ingressado no CNMP, através de suas mãos, como presidente desse conselho, agradeço de forma mais especial ainda a forma com que fui acolhido aqui, sob a presidência de Vossa Excelência, e queria fazer esse registro da satisfação de ter podido incluir no meu histórico de vida a oportunidade de ter sido presidido por Vossa Excelência. Feito esse registro, senhora Presidente, trata-se do processo que é processo número 1173-2012-87, é o processo 81 da pauta, o voto já está disponibilizado na sessão eletrônica para conhecimento de todos, antes mesmo do início da sessão, onde se solicita a revisão do conteúdo do artigo 15, desculpa, artigo 5º, inciso 21, da recomendação 16 do CNMP, com o objetivo de minimizar reflexos negativos nas relações trabalhistas, notadamente no que se refere à prestação de assistência às rescisões de trabalho, nas rescisões de contrato de trabalho. Então, eu tentei, ou melhor, vou tentar resumir, em sendo necessário, vou ao conteúdo final do voto. Então, o que é que diz a resolução, a recomendação 16, em seu artigo 5º, inciso 21? O capítulo diz o seguinte, artigo 5º, perfeitamente identificado, objeto da causa e respeitado o princípio da independência funcional, é desnecessária a intervenção ministerial nas seguintes demandas e hipóteses. Inciso 21, intervenção, ou melhor, assistência à rescisão de contrato de trabalho. É bem verdade que a resignação aqui posta, ela toma como base TO da CLT, mais precisamente, o parágrafo 3º do artigo 477, que diz o seguinte, quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a assistência será prestada pelo representante do Ministério Público, ou, onde houver, pelo defensor público, e, na falta de impedimento deste, pelo juiz de paz. Entendo, particularmente, que esta recomendação no inciso 21, onde dispensa a intervenção do Ministério Público, vai de encontro ao que preceitua o parágrafo 3º do artigo 477. Não é demais lembrar que, embora a consolidação das leis trabalhistas seja anterior à Constituição Federal, entendo eu que ela foi recepcionada inclusive neste dispositivo. Entendo também que é caminhar contra tudo que defendemos e também com relação a outra recomendação nossa, com relação à PEC 37, onde buscamos, lutamos, incisivamente pela garantia de atribuições do Ministério Público, que neste momento a gente venha, através de uma recomendação, dispensar hipóteses onde a própria norma determina a participação do Ministério Público. Penso eu também que é imprescindível que a gente esteja lado a lado do Ministério Público em todas as suas frentes, defendendo suas atribuições. Aqui, essa recomendação, especificamente nesse dispositivo, ela ceseia, ela limita o interesse do Ministério Público e mais ainda. Eu lembro que o capto deste artigo, ele diz, é dispensada, é desnecessária, o termo é esse, é desnecessária. E coloca na hipótese um caso geral, rescisão do contrato de trabalho. Se tiver um menor, aí, ah, não, mas aqui o capto diz, é perfeitamente identificado o objeto da causa e respeitado o princípio da independência funcional. Quem vai identificar isso? Se é dispensável a participação do Ministério Público, se nós mesmos dizendo que é dispensável e desnecessária a participação do Ministério Público, quem vai remeter? Se nós somos o órgão sensor e controlador e dissemos aqui, olha, é dispensável. Então, com esse resumo muito simplório, é que julgo procedente o pedido para revogar o inciso 21 do artigo 5º da recomendação 16 deste CNMP. Esta é a síntese do voto. O voto aqui tem mais de 15 laudas e, se em sendo necessário, eu posso trazer também os posicionamentos. Lembro aqui que aqui não se está discutindo quem é que vai participar na assistência. Se o representante do Ministério Público do Trabalho ou onde não há venda, o Ministério Público Estadual. Este não é o tema. O tema é o Ministério Público deve participar ou não? É desnecessária ou não? Estamos, devemos revogar ou modificar essa recomendação ou não? Entendo que sim, que é necessária e, no caso aqui, nestas hipóteses, até mesmo obrigatória. Então, esta é a fundamentação pela qual eu acolho o pedido julgando procedente e revogando o inciso 21. Esse é o meu voto, senhora presidente. e como vota então o conselheiro Alessandro Tramujas? Eu vou acompanhar o relator. Como vota o conselheiro Mário Bonzaga? Vai discutir? O conselheiro Luiz Moreira ia... Eu ia parabenizar o conselheiro Valter. Eu, senhora presidente, eu gosto de ver o Ministério Público trabalhando. Então, as razões do conselheiro Valter Agra, aliás, o iminente representante da Ordem dos Advogados aqui no conselho, trazem razões ponderáveis para a alteração dessa recomendação. Eu até me pergunto se não haveria mais alguns itens dessa recomendação que deveríamos... Sim, senhor conselheiro. Eu tenho aqui também outra proposta para justamente após o julgamento já estar pronta aqui, prontinha para satisfazer a sua necessidade. Por ora, eu... Mas nós estamos votando só nesse aspecto. Então, eu acompanho o relator. É a minha... Acompanho o relator. Você vai colocar outra questão. Então, como vota, então, o conselheiro Luiz Moreira? Queria parabenizar o conselheiro Valter de Agra, Júnior, que parece que refaz o papel do Ministério Público como defensor da ordem jurídica. Ou seja, não é possível que o Ministério Público que foi blindado, brindado, ato falho, que foi blindado com a Constituição, com as prerrogativas que transformam o Ministério Público Brasileiro em única instituição do mundo, com a abrangência e com os poderes e prerrogativas que o Ministério Público Brasileiro detém. O Ministério Público Brasileiro é uma invenção nacional, é uma invenção brasileira do constituinte brasileiro. Então, Vossa Excelência, conselheiro Valter de Agra, levanta, retoma esse propósito, tornando necessária a presença do Ministério Público nesse feito especificamente e como já me tinha confidenciado anteriormente, apresentará uma proposta de resolução que refaz o caminho do Ministério Público acoplando-o ao estabelecido na Constituição. Então, saudando, Vossa Excelência, o acompanho integralmente. como vota o conselheiro e meia essa semana que tem um curso na escola sobre a recomendação 16. Eu até queria me inscrever lá para aprender um pouco sobre isso. Acho que a discussão maior é a atuação do Ministério Público no segundo grau e não se dizer que não atua a negatuação. eu quando fui aqui parodiando o doutor Jarba, eu quando fui procurador-geral do trabalho, eu me deparei com inúmeros casos de fraude na assistência, porque é uma mera assistência, não é nem homologação, é assistência. No recebimento dessas rescisões contratuais, que a gente tem que pensar no Brasil como um todo, nós temos que pensar no interior do Pará, lá no interior do Amazonas, e tal, e essas empresas levavam ao juiz de paz fazer essa assistência. Inúmeros procedimentos a nível criminal, inclusive, de que esses valores não eram recebidos. Então, isso é uma cautela, é uma imposição legal que o legislador deu ao Ministério Público de proteção ao hipossuficiente, que é o trabalhador. Então, até para não me estender mais, eu estou de pleno acordo com o voto do conselheiro Valteagra, e vou também, já conversei com o conselheiro Cláudio sobre que possamos fazer uma análise mais aprofundada sobre essa recomendação no todo. É assim que eu voto, Sérgio. Sr. Presidente, eu também acompanho o relator, sou da antiga do Ministério Público e atuava como promotor de justiça em todas essas causas. e, obviamente, que não tenha o dom e nem a capacidade de visão que tiveram aqueles que propuserem e aprovar essa recomendação 16. Mas, eu vejo aqui que o proponente é o presidente do Superior Tribunal do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho. Então, a repercussão de uma decisão do Conselho desse nível, como ela se dá? E, certamente, se a sua excelência apresentou esse requerimento, esse pedido de providências, foi porque ouviu o pleno do Tribunal. Então, obviamente, que essas decisões de minimizar a atuação do Ministério Público em determinadas áreas para privilegiar outros que eu acho também têm seus fundamentos, tem que ser muito bem pensados, o que acaba refletindo na própria sociedade, nos interesses que o Ministério Público tem a responsabilidade de zelar. E, no caso, especificamente, gerando esse inconformismo da própria justiça do trabalho. Então, nós temos que ter uma grande responsabilidade a avançar nesses temas, de forma que eu acompanho o eminente relator. como importa o conselheiro Antônio Duarte? Excelência, acompanhando aí as considerações de todos os valiosos colegas, inclusive, porque nós não podemos, e o colega Walter Agra foi muito explícito, muito objetivo nessa parte, nós não podemos construir um caráter autofágico. Eu acho que o Ministério Público, ele tem que respeitar-se a si próprio, inclusive, no âmbito do dispositivo constitucional que consagra a sua missão, realmente, ele não pode ser alijado desse processo que, em última análise, resulta na própria proteção da ordem jurídica. Acompanho totalmente e enaltecendo o brilhantismo do voto do colega. Confesso que já tinha discutido ontem com o conselheiro Walter, até soa, assim, sensível a alguma modificação redacional na resolução, talvez, alguns termos acho que devem ser revistos, confesso que já tenho a dificuldade de enxergar alguns, tenho entendimento jurídico a priori diferente, mas acho que a gente pode evoluir nessa, estou aberto na resolução, mas no tocante a priori, diferente dos demais, eu entendo a priori que o artigo 477, parágrafo terceiro da SLT, não foi recepcionado pelo texto constitucional. Entendo que ele era de uma época que o Ministério Público tinha um perfil mais de defensoria pública, que era um Ministério Público vinculado, que protegia esses direitos individuais e que, atualmente, com um novo perfil constitucional, na minha opinião, não se coaduna. Tanto que, especificamente, esses casos só valem para as comarcas dos interiores de vários estados, porque só vale quando não tem sindicato, quando não tem delegacia regional do trabalho e todo mundo sabe que nenhum concurso atualmente de Ministério Público Estadual existe conhecimento do direito do trabalho. Então, que proteção existirá? Pode sustar, como o conselheiro Walter me adiantou antes, que ele entende que é atribuição do Ministério Público do trabalho, só que eu acho pouco provável que vá se deslocar procurador do trabalho a todas aquelas comarcas, tão somente para aquele fim de bater um carimbo que é homologo nos termos do artigo 477 terceiro da CLT, tão somente. Então, eu, particularmente, entendo diferente, entendo que se não se coaduna com o papel constitucional que hoje o Ministério Público tem, acho que tem um entendimento divergente, razão pela qual eu, respeitando o voto da maioria, o voto do relator, com certeza, assim, tem um brilhantismo que lhe é peculiar, eu voto o contrário. Como voto o conselheiro o relator? Como voto o conselheiro Alexandre Saliba? Presidente, eu acompanho as inteiras o voto do conselheiro Walter Agra e gostaria de fazer algumas considerações quanto à necessidade realmente de se reavaliar essa recomendação de 16, porque eu vejo aqui, por exemplo, no inciso nono, ação previdenciária em que não existirem interesses de incapazes. Durante sete anos que eu atuei na segunda vara federal de São Carlos, acumulei também um juizado especial federal e o procurador da República atuava no juizado especial federal nas causas que envolviam ações previdenciárias de idosos. Então, é uma outra situação que aparentemente não estaria aqui, estaria livre da atuação do Ministério Público, mas ele, isso ponte própria, atuava. Então, para mostrar a importância do Ministério Público atuando, não só nessa questão da homologação do contrato, a verificação da regularidade, mas também outras hipóteses como essa que eu acabo de trazer experiência minha dos sete anos que atuei na Justiça Federal em São Carlos. E também outras tantas questões envolvendo, trabalhei um bom tempo também na vara federal de Jaú, em que me deparava com questões de rurículas, cortadores de cana, muitas vezes sem o contrato, sem a assistência do sindicato, me parece de suma importância a atuação. Então, sem maiores delongas, eu acompanho a V. Exª e deixando esse registro da necessidade premente de reavaliação, principalmente, a questão dos idosos nos Juizados Especiais Federais e a atuação dos procuradores da República nos Juizados ao longo do Brasil. Com o vosso contínuo, senhor presidente, pedindo venha ao eminente conselheiro Marcelo Ferra, que levantou a divergência, eu voto com o eminente relator. Presidente, à semelhança de outros colegas, eu também tenho muitas reservas com relação à recomendação 16, especialmente no que diz respeito às atribuições do Ministério Público que estão expressamente previstas em lei, razão pela qual eu acompanho o relator. O conselho, por maioria, acolheu o voto do relator, vencido o conselheiro Marcelo Ferra. Senhora presidente, me permita, esse sentimento agora desse julgamento só reavivou o sentimento nosso inicial quando analisamos essa recomendação número 16. E, em razão disso, eu já preparei, fiz protocolar ontem e trago aqui para a vossa excelência um projeto de recomendação revogando, por enquanto, apenas o inciso, ou melhor, o artigo quinto da recomendação. eu peço também aqui a revogação por completa dela e não sendo revogada por completo, pelo menos o artigo quinto, porque ele traz aberrações sem limites, violações que saltam à primeira vista numa primeira leitura. Vejam bem, vossas excelências, aqui no inciso 22 diz, é desnecessária a participação do Ministério Público em mandato de segurança. Não é demais lembrar que temos uma norma específica que diz no artigo 12 que impõe a participação do Ministério Público. Então, fora outros casos... Está no Supremo, viu, queria dizer que essa situação está no Supremo. Está no Supremo também. Mas enquanto isso se discute, senhora Presidente, o que é que se faz? Pessoas que não o Ministério Público é quem tem exercido esse juízo de valor para remeter o que manda ou o que não manda para o Ministério Público. Com base em quê? Com base na autorização deste órgão que diz que é... O termo é desnecessário. Ora, eu não vejo o Ministério Público desnecessário em intervenção processual alguma. Penso eu que talvez devesse ser obrigatória em todos os casos. Mas, aqui, salta aos olhos sobretudo o fato de dispensar e classificar como desnecessária nos casos em que a lei diz que é necessária. Por isso, apresento esse projeto, sei que ele vai há de tramitar e, quando o julgamento, serei brindado, certamente, com as luzes e orientações de todos os demais conselheiros. Aqui, na nossa justificativa, eu aponto cada um dos incisos onde há as violações. Então, era apenas para ler, comunicar a Vossa Excelência e pedir que seja dada a tentação regular. Essa questão é interessante porque há uma grande discussão dentro do próprio órgão, daqueles que acham que o Ministério Público tem que se manifestar em todas as questões e outros que acham que é prescindível essa manifestação. Mas, aqueles que acham prescindível... Eu, por exemplo, eu tenho uma opinião diferente da que consta, porque eu acho que tem que se manifestar. Excelente. Mas, agora, isso aqui não é enxugamento, eu só estou fazendo uma colocação aqui. mas ficaria essa questão, ficaria para uma outra... Outro momento. Outro momento, esse processo vai ser distribuído, essa questão vai ser analisada por um relator. Pelo que eu conversei com o conselheiro Walter, antes de conhecer o posicionamento dele, o entendimento dele não é que, assim, o conselho vai, a partir do momento que revogar a resolução, vai falar, não, agora tem que falar em tudo quanto ao mérito. É no sentido, assim, que evitar que terceiros utilizem a resolução para sequer enviar, porque, numa coisa, eu concordo com ele. Quem faz a análise se deve ou não manifestar é o Ministério Público. Isso, o Ministério Público faz análise. posicionamento do conselheiro Walter é que o processo tem que ir, porque, às vezes, com o pretexto da resolução, nem se remete o processo ao Ministério Público e que o promotor de justiça, sem entender que não é caso de manifestar contra o mérito, seja por secar de interesse público secundário, não primário, seja por entender que não há interesse indisponível em jogo, daí ele faça um parecer pela não manifestação contra o mérito. Fundamentadamente. É, fundamentadamente. A nossa preocupação maior... É porque está sendo retirado do Ministério Público, me permita a sua conclusão, está sendo retirado do Ministério Público a oportunidade de dizer se ele quer oficiar. Simples assim. A resolução diz que é desnecessária para que eu vou mandar. É porque, nesse caso particular, eu era contra porque eu acho que esse fatiamento que a gente fazia, suspender um ponto específico é gerar. Vamos supor que o trabalhador vá ao Ministério Público com a restrição para homologar. Matéria julgada, não estou discutindo. Daí o MP Estadual fala, não, estou declinando, achando que é o Ministério Público do Trabalho. Se o Ministério Público do Trabalho falar, não, como a gente não tinha lá, era o Ministério Público do Estadual, essa homologação vai para o Supremo. matéria administrativa, não é nem homologação. Mas parabéns aí pelas suas rapidez e também o fato de trazer essas questões que devem ser aqui discutidas nesse conselho. querida presidenta, querida presidenta, a honra e satisfação que eu tenho em ser presidido por vossa excelência, vossa excelência que se desencumbiu tão bem do mistério constitucional que lhe foi confiado de exercer o cargo de procuradora-geral da República, tanto e presidenta deste Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, eu reitero as palavras do conselheiro Walter de Agra, dirigindo a vossa excelência todas as homenagens que o indicado da Câmara dos Deputados pode enviar a vossa excelência. Eu queria aqui pedir e pediria atenção do plenário aqui também pedir a preferência no item 109 da pauta que é outro caso de proposta orçamentária que se vence também dia 27 agora o prazo final é 27 de setembro. Já bem, conselheiro Jefferson, nosso corrigedor em pectoring, que se trata o procedimento eu posso, posso, a senhora pregou, presidente? se trata-se aqui de o anteprojeto de lei que foi conferido pelo PCA em 120 de 2013. Anteprojeto de lei e proposta orçamentária. Veja o que é que nós temos. Anteprojeto de lei que diz respeito às propostas orçamentárias do Ministério Público Militar do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Conselho de Cláudio e do Ministério Público do Trabalho além da Escola Superior do Ministério Público da União também enviada pelo secretário-geral. Veja bem que aqui se trata de uma jurisprudência consolidada. Isto é, a submissão de três unidades do Ministério Público da União ao secretário-geral do MPU. Eu só trago isso aqui hoje, confesso, confesso que não traria o meu procedimento era o de enviar ao Procurador-Geral da República para ela sanar os vícios que aqui encontro. Agora, eu posso até estar enganado, senhora Presidenta, mas aqui se trata de um, primeiro, de uma submissão do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a uma autoridade subalterna do Ministério Público da União, que exerce órgão, exerce função, exerce função auxiliar, não custaria nada que sua excelência encaminhasse para a vossa excelência e vossa excelência assinaria como Procuradora-Geral da República, mas criou-se uma jurisprudência de o secretário-geral manusear instrumentos processuais, embarque e declaração, procedimento de controle administrativo, daqui a pouco reclamação disciplinar, falta pouco para também contornar o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Com certeza, ele não se dirige ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Tenho a mais absoluta convicção que o Conselho Superior do Ministério Público Federal é ciente de suas atribuições e competências. Nenhum Conselheiro Superior do Ministério Público Federal aceitaria esse tipo de procedimento, para dizer o mínimo. Então, em atenção aos três órgãos, o Ministério Público do Instituto Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público Trabalho e a escola, eu procederei aqui, Sra. Presidenta, sem a necessária correção dos vícios por vossa excelência. Então, leio aqui, vou ler só o projeto, tem aqui, eu faço pessoalmente as considerações todas, essas que nós já hoje discutimos reiteradamente, dizendo que a autoridade não é própria. E, eu vou ler só a emenda de projeto de lei e proposta orçamentária das unidades do Ministério Público da União, exceto o Ministério Público Federal, para o exercício de 2014, artigo 22, parágrafos 1º e 2º do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, procedência 1, e proposta orçamentária elaborada em conformidade com as determinações legais vigentes, com as vênias aqui sugeridas. Aprovação da proposta orçamentária do Ministério Público da União, a exceção do Ministério Público Federal, para o exercício de 2014, procedência do anteprojeto. Queria dizer que, Doravante, enquanto eu for conselheiro, qualquer processo, salvo o de hoje e de amanhã, eu pedirei vista regimental. Eu não vou ser mais homologador de ato de secretário-geral de MPU. Isto aqui, conselheiro Jefferson, nós já tínhamos tratado na composição anterior que isso não seria feito. Farei pela penúltima vez em respeito às unidades que seriam prejudicadas, mas não sou homologador de órgão auxiliar de quem quer que seja. É como voto, seu presidente. Eu tenho uma questão muito particular do Ministério do Trabalho, porque nós temos um projeto de lei tramitando o Congresso Nacional que está em véspera de aprovação e eu tomei conhecimento pelos meus colegas, onde criam 12 cargos sobre o procurador que o Procurador-Geral do Trabalho comunicou que só fará essas nomeações no segundo semestre do ano que vem. E até para me certificar disso, se há dotação orçamentária, porque quando se aprova um projeto de lei, a exigência constitucional que se indique a fonte de onde vai ser o custeio dessa questão. E como isso eu preciso verificar, porque isso não é da vontade do Procurador-Geral, ele não tem essa discricionariedade de manipular toda uma categoria com recurso para atender primeiro grau, em detrimento de subprocurador e tal, então eu vou pedir vista desse projeto para exame melhor, me comprometendo de trazer na sessão de amanhã. Quer dizer que enviarei a você imediatamente. E amanhã eu... Os outros aguardam? Então, após o voto do eminente relator, o conselheiro Luiz Moreira, pediu vista ao conselheiro Jefferson Coelhos... Presidente, eu só queria fazer aqui um contraponto para deixar registrado o eminente conselheiro Luiz Moreira. Eu vejo, sem dúvida, que há alguns encaminhamentos feitos pelo secretário-geral do MPU que guardam inequívoca impropriedade procedimental, mas não tem convicção absoluta de que não há qualquer atitude de desprezo para qualquer ramo do Ministério Público da União. Eu vejo, no âmbito do Ministério Público da União, é assim que eu vejo as instituições co-irmãs, com bastante respeito. Bastante respeito. Eu penso que o secretário-geral também deva ter essa atitude, e eu não falo aqui em defesa individual dele, mas para ressaltar o caráter de respeito mútuo que existe no âmbito do MPU. Sra. Presidente, dois embargos de declaração muito rapidinhos. Dois embargos de declaração, não julguei nada ainda. O item 47 da pauta é bem simples. Sra. Presidente, se me permite retornar, conselheiro Jefferson, eu trato, me faltou aqui, mas eu trato dessa questão suscitada pelo conselheiro Jefferson, se ele vai averiguar com toda a atenção como ele é peculiar, mas eu discuto essas questões relativas ao Ministério Público de Trabalho nas páginas 5, 6 e 7 aqui do meu voto. E eu que entregarei, peço aqui para entregar imediatamente para você começar a fazer a sua análise criteriosa. Obrigado. O magistrado ficar sem julgar é complicado, não é, conselheiro Leonardo? O magistrado ficar sem julgar dá uma ânsia. Não, não, eu estou falando assim, porque nós estamos vendo aqui quem está inscrito nas preferências. É um item apenas, mas... Conselheiro Mário, fala a ponderação, porque a questão suscitada pelo conselheiro Leonardo Faria, que vai apresentar, é uma questão até simples, mas que houve um erro na proclamação dos resultados aí e possa disciplinar, tem todas essas... Eu acho que... Então, como você... Não, eu estava dando para pedir licença ao conselheiro Gonzaga para... Eu aguardo, eu aguardo o conselheiro Mário. Eu aguardo o conselheiro Leonardo, mas eu... Olha, nós vamos fazer uma inscrição aqui, vou fazer um sorteio também. Mas olha, presidente, eu estou apto, pronto e ansioso... Depois será a vossa excelência. Mas eu vou fazer, se tiver mais alguém com preferência, só com sorteio. Só vai ter lugar para mais um, eu votarei por emenda. Terceiro. Por emenda. Mas primeiro, primeiro o conselheiro Leonardo Faris, com a palavra, conselheiro. Qualquer forma, eu vou tentar resumir ainda mais. São... Embargo de declaração oposta pela Corregedoria Nacional do Ministério Público com pedido de efeito infringente em faixa decisão do CNMP na sessão realizada no dia 26 de fevereiro de 2013. Em síntese, alega a Corregedoria que o julgamento seria nulo, porque durante, foi proclamado que o resultado seria unânime, quando na verdade houve um voto divergente do conselheiro Jarbas. E aí, diante disso, a Corregedoria opôs em barro de declaração para que se anulasse o julgamento e se oportunizasse a todos os conselheiros o conhecimento do voto do conselheiro Jarbas para a posterior deliberação. Eu penso que, na verdade, se trata praticamente de uma correção de erro material. O efeito infringente, que é sempre excepcional, como todos se sabem em embargo de declaração, não teria espaço nesse feito, uma vez que não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão, mas apenas, então, somente um equívoco com relação à proclamação do resultado que se deu por maioria e não por unanimidade, uma vez que houve o voto divergente do conselheiro Jarbas. Não há qualquer vício que recomende o rejulgamento do processo. Então, o meu voto é nesse sentido. Pelo acolhamento parcial do desembargo e declaração, apenas para suprimir sem efeito modificativo a omissão identificada a fim de que, do acordo, conste que o julgamento da revisão de processo disciplinal ocorreu por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, vencido o conselheiro Jarbas Soares. Se me permite, senhora presidente, estimado conselheiro relator, nesse caso aqui, há uma situação muito peculiar, que o conselheiro relator votou num sentido e eu votei em outro. E os conselheiros seguintes me acompanharam, só que na hora de proclamar o resultado, porque até, acho que até, se eu me lembro, até o relator acompanhou o meu voto no sentido contrário. é uma questão disciplinar lá do estado do Pará. E aí, na hora de proclamar o resultado, a presidência proclamou como se houvesse a unanimidade do sentido do voto do relator e, na verdade, era no sentido do meu voto. Então, aí criou-se uma situação inusitada. eu até aqui, teria que rememorar tudo que se passou. O áudio da sessão certamente deve estar disponível. Então, estava com a divergência. Não, eu abri a divergência. Abriu a divergência, inaugurou a divergência. É mais complexo. Acabou, foi isso aí, que o meu voto foi divergente e o plenário todo acompanhou. Se eu, salvo engano, até o relator acompanhou, salvo engano. Os outros, eu tenho certeza. Aí seria necessário ouvir o áudio e conferir. O áudio para conferir. Então, talvez nós não estejamos em condições de votar agora. É porque... Mas, de qualquer maneira, o povo é uma maioria. Não, olha só, é uma situação inusitada, é uma situação inusitada. Eu reconheço a situação inusitada. E, na hora, até eu me confundi também, acho que eu levantei até depois que tomou um café que foi um voto longo. É um processo disciplinar que envolve um promotor de justiça do Estado do Pará, coincidentemente, o território do ministro e do conselheiro Leonardo. E houve essa situação inusitada e coube a corrigedoria criar um instrumento para tentar reverter, porque a sessão concluiu só no outro dia, depois que se chegou, verificou essa incongruência. Talvez, eminente, conselheiro Leonardo, fosse o caso de converter o julgamento em diligência para se ouvir o áudio respectivo. Foi isso que aconteceu. O fato... É porque eu não tenho certeza de que o que está em jogo, na verdade... Se não me engano, foi unanimidade, mas eu não me lembro. Acho que o conselheiro Almino Afonso... O conselheiro Luiz Moreira... O conselheiro Luiz Moreira... Foi pela... Em que sentido? É terminado o mandato do conselheiro Moreira. O conselheiro Almino Afonso, que acho que assumiu a relatoria... Talvez seja o mais indicado a essa proposta. Como o conselheiro Leonardo Farias, eu consulto sobre essa questão. Haveria necessidade de se ouvir o áudio? Eu penso que não, presidente. Eu penso que seria... O meu voto é apenas para a manutenção do acordo embargado, tal como foi proferido, apenas com relação... Apenas com a correção desse erro material. O score não é fundamental, então? É que foi por... É. Foi que foi por maioria. Não, não, não. Ah, mas em qual sentido? Do meu voto ou do voto do conselheiro relator? No sentido do voto do conselheiro relator. É, porque é exatamente isso. Exatamente, porque a maioria acompanhou o meu voto. É o voto divergente que prevaleceu. Prevaleceu no julgamento. Meu voto não ficou isolado. Foi o voto que prevaleceu. Porque, inclusive, quem teria que fazer o... Eu entendo, não sei se tem outra disposição em contrário, mas eu acho que o voto divergente é que se os outros acompanharam esse voto divergente... Sim, sem dúvida. Ele seria o relator para a decisão, né? A informação que eu tinha aqui é que o voto isolado teria sido do conselheiro Jarbas. Seria o relator para o voto. Mas pelo esclarecimento que ele prestou aqui, agora o voto isolado, o voto vencido, teria sido do próprio relator. Oi? Oi, conselheiro... Pela informação que o senhor prestou agora, a diversa da que eu tinha, é que o voto isolado, a informação que eu tenho, teria sido do senhor. Não, é o contrário. Exatamente, o problema foi esse. O julgamento seria por maioria de qualquer forma. Agora faltaria apenas a especificação de quem teria sido o voto vencido. Era o conselheiro Luiz Moreira que tinha terminado o mandato. São do PAD e do conselheiro relator. Então, era pela não instauração. Era que o conselheiro Luiz Moreira tinha terminado o mandato. Tinha terminado o mandato dele, ele não estava presente, por isso que não poderia alterar o voto. E aí, salvo o equívoco, o meu, eu acho que é o melhor, quando o conselheiro Jabas votou, ele disse, se acompanha o relator. Na presunção de que o relator estava... Porque, para mim parece, a memória não é tão boa assim. O relator tinha... Já era o conselheiro Almina Afonso, salvo engano. Exatamente. Tem essa... Eu exgero tudo isso. Tem essa presunção de vossa excelência aqui, no sentido de que acompanhar o... Aí gerou essa confusão toda. Mas, de qualquer forma, então, eu vou assistir o vídeo da sessão hoje, e aí a gente poderia adiar até amanhã. Vai até duas? Porque o resultado do julgamento seria praticamente o mesmo. A diferença residiria apenas com relação à indicação do conselheiro que proferiu o voto vencido. Estou de acordo com a proposta de suspensão. Podemos, então, adiar até amanhã? Eu ouço... Claro, claro. Retiro de pauta. Eu confiro, eu confiro. Não precisa retirar de pauta. Dá para adiar até amanhã. Pronto. Senhor presidente, eu tenho 70 e 79, é só leitura de ementa, é embargo e declaração. Eu já pedi faz tempo. Eu ainda vou julgar um processo aqui. Então, vamos lá. 70 e 79, mas... São dois iguais? Não, é leitura de ementa só. Ah, só em ementa? Então, vamos pela ementa, se alguém tiver alguma dúvida... 70, item 70, depois 79. Ele vai... Aqui precisa ter aquela pauta rápida, que chama... Como é que é? Não, não. PCA, 1120, 2012, 76. Senhora presidente. Agora só vão ser aqueles casos mais simples e que é pela ementa. Se tiver complicação, vai ficar para amanhã, certo? Vamos adiar. Posso... Pois não. Com a palavra, o conselheiro... É o item 70, processo PCA, 1120, 2012, embargante Roberto Ferreira, embargado do Ministério Público de Minas Gerais. Embargo de declaração, procedimento de controle administrativo, concurso público para aprovimento de cargos nos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Alteração de gabarito, não observância de omissão no acordo impugnado, artigo 156 do Regimento Interno do CNMP, não conhecimento. 1. Os presentes embargos de declaração não preenchem quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 156 do Regimento Interno. Na verdade, o embargante pretende reapreciar a matéria já decidida no presente processo administrativo, de controle administrativo, que é impossível pela via dos embargos declaratórios, uma vez que essa modalidade recursal tem como finalidade a purificação do julgamento através do suprimento de omissão, eliminação de contradição ou superação de obscuridade, o que não é o caso. Não conhecimento. Aqui, o embargante sustenta que não houve expressa manifestação no acordo impugnado a respeito da alegação de que determinada questão aplicada no concurso estaria em confronto com a resolução desse CNMP. Na verdade, a matéria foi bem tratada no caso julgado, cuja emenda disse o seguinte, Em regra, não é atribuição desse conselho rever gabarito de questões e concursos públicos substituindo-se à banca examinadora. Objeto da questão impugnada número 20, que trata da rede de informática, está inserido no tema noções de informática previsto no edital do certame. Então, esse é o acordo impugnado e o voto é pelo não conhecimento dos embargos por ausência dos pressupostos legais. Sra. Presidente. Todos de acordo, eu acho. Todos de acordo. Agora eu vou fazer uma... Eu vou consultar um pouco, não. Sim, sim. Então, se alguém discordar... Todos de acordo. Todos de acordo. Então, vamos passar a um outro item. Então, proclama o resultado, né? Um conhecimento. Um conhecimento. Item 79 da pauta. Nos termos do voto do relator. Embargo de declaração 500, barra 2012-93. Embargante Maurício Vicente Silvério, Embargado, Ministério Público do Estado de São Paulo. Embargos de declaração, decisão plenária em recurso interno, reexame de matéria de fato e de provas, inviabilidade, inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, rejeição. Um. Embargos de declaração opostos em face de decisão plenária em recurso interno, interposto que manteve o arquivamento de pedido de providências fundado na repetição de matéria já apreciada pelo plenário desse CNP, com decisões transitadas em julgado. Recurso na reclamação disciplinar 246-2009, IRREP 1591, barra 2009. Dois. Mero pedido de reexame das provas e dos fatos com a reiteração dos argumentos rejeitados no recurso. Três. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Quatro. Embargos rejeitados. Quase todos estão de acordo. De acordo. De acordo. De acordo. Eu, inclusive, tenho um dele também, o embargo de declaração. Então, nos termos do voto do relator, os embargos foram rejeitados. Unanimidade, né? O Conselho à Unanimidade decidiu assim. 96. Agora é o número 96. 96. Final, Sr. Presidente. Ah, sim. Só é o relator? Purimenta também. Purimenta também. 104, meu, senhor. Processo 359-2013, procedência de Minas Gerais. Olha o item, eminente relator. É o item 96. Assim está em mentada. Pedido de providência em face do Ministério Público de Minas Gerais, que não teria adotado providência no caso concreto. Notícia de suposta declaração falsa de magistrado da comarca, no sentido de que membro do Ministério Público e o defensor público local estiveram presentes à audiência criminal. Assinaturas divergentes do mesmo magistrado em atas de audiência judiciais não comprovadas. Fatos apurados e arquivados no âmbito do parquê mineiro por meio de expedientes específicos. Informações satisfatórias apresentadas pela unidade ministerial requerida em procedência do presente procedimento. Os fatos anunciados pelo requerente restaram devidamente apurados pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio de expedientes próprios registrados naquela instituição. Quanto ao primeiro procedimento, foi instruído com provas testemunhais que atestaram de forma contundente a presença em audiência criminal preliminar dos aludidos promotores de justiça e defensor público. No que concerne a segunda acusação de duplicidade de assinato do juiz da comarca, foi apurada tanto pela Congregoria Geral de Justiça quanto pelo Ministério Público no procedimento próprio, nos quais não se verificou a conduta típica. Por fim, o expediente específico examinou também os fatos apurados no âmbito dos expedientes anteriores, sendo de igual forma arquivados diante do inexistente de novas provas que desse respaldo às delegações do requerente. Expediente que não merece apreciação por parte desse órgão de controle externo, tendo sido os fatos aclarecidos de maneira satisfatória. Em procedência, senhora Presidente, essa é a emenda. Todos também estão de acordo, porque esses votos, eu estava perguntando aqui ao nosso secretário-geral, se eles são colocados, se vocês podem acompanhar o voto e podem ter conhecimento prévio. Então, todos estão habilitados. É, mas é isso que eu ia pedir, senhora Presidente, esse voto não está no sistema. Ah, esse não está nada? Não está no sistema, não é um embargo, ele enfrenta mérito, e eu gostaria de verificar. Pode pedir vista, Excelência. Está lançado. Não é por indagações que... Eu queria até ponderar para o... Não, porque só pela emenda, eu acho que é impossível entender todo o conflito. Então, é... O resultado, por enquanto, após o voto do relator, pediu vista o eminente conselheiro. Item 99, Presidente, é o último eu. Então, conselho. 99? Agora nós vamos ver o outro também, o seu? É. Ah, então com a palavra... É o item 99 da pauta. Nobre conselheiro. PCA 571, 2013, também vou por emenda aqui, entendo que a matéria é simples. Qual é o item da pauta? É o item 99 da pauta. 99. Procedimento de controle administrativo. Contestação de ato do Ministério Público do Estado do Acre, que revogou o pregão presencial vencido pela requerente. Revogação fundamentada à ausência de economicidade, legalidade do ato combatido, em procedência do presente procedimento. O ato praticado pelo parquê acriano, que revogou o pregão presencial 022-2013, foi devidamente fundamentado e lastreado em pareceres da Diretoria de Controle Interno, da Diretoria da Administração e da Assessoria Especial da Procuradora-Geral de Justiça. Manifestações que revelam a existência de devida fundamentação e motivação, suficientes de PCI para justificar a revogação do referido pegão presencial. A ausência de competidores e o valor da alocação bastante superior em relação ao contrato anterior, comprova que a avença não atenderia os princípios da economicidade e competitividade no âmbito do procedimento revogado, em procedência da representação. Em procedência. Em procedência. Em procedência da representação. Todos estão habilitados a votar ou alguém gostaria de pedir vista para examinar melhor? Eu tenho uma dúvida. Na leitura da emenda, ela fala que o preço era maior e assim mesmo foi comprado, é isso? Eu posso explicar. Eu vou ter um pouco longo. Na verdade, foi feito o pregão, e se constatou que a alocação dos veículos pela procuradoria ficaria muito superior ao contrato anterior. Então, foi anulado o pregão que a reclamante aqui venceu e foi feito o novo pregão. Foi vencido, inclusive, no caso concreto, pela própria alocadora com preço menor. Então, eu entendi. Uma economicidade, né? Um pregão, porque o cara ganhou o pregão, mas ganhou o grande. Aí, ele cancelou porque tem um menor. É, e o reclamante quer que prevaleça o pregão que ele venceu. Ou seja, ele quer que o Ministério Público gaste mais, é isso? E suma, né? Agora eu entendi. Agora eu estou. A unanimidade, o Conselho, entendeu que acompanhou o voto do relator no sentido da improcedência, né? Dessa reclamação. Foi uma reclamação, né, Conselheiro? Foi só. É uma reclamação. É o que? É o PCA. É o PCA 571-2013. Então, agora nós vamos ser o 106, depois o 104. Tá bom, senhora. Certo? Depois encerramos. Perfeito. Se todos estiverem de acordo, né? Se quiserem ficar mais algumas horas aqui, tudo bem. Os mais velhos têm a preferência. Mais velhos, hein? Então, vamos ouvir, então, o Conselheiro, com a palavra, o Conselheiro Luiz Moreno. Se eu não quero ler a emenda, Conselheiro, é complicado. É um... É bem curtinho, Sr. Presidente, quatro páginas só. Que é pra não ter... Mas se for, se a emenda estiver clara e as pessoas... Não, porque as minhas emendas são todas bem curtinhas. Mas não dá pra... Não dá pra entender o que que é... E acho que a preocupação do Conselheiro Volta é absolutamente justificada. Não, claro. Porque às vezes não tem toda a compreensão do caso, né? É o seguinte. É o procedimento de controle administrativo 977-2013. Trata-se de procedimento de controle administrativo requerido por Judásio Rizero de Amorim, promotor de justiça, titulada com marca de Paripiranga, na Bahia, em face de decisão do órgão especial do Colégio de Procurador de Justiça do Ministério Público Baiano, que negou o provimento a recurso administrativo interposto, que tem por objeto o cancelamento, ou que seja tornado sem efeito o edital 4 de 2013, que trata da remoção de promotora de justiça para preenchimento de vaga na segunda promotoria de justiça da comarca de Paripiranga. Alega o requerente que a não implantação da segunda promotoria de justiça da comarca de Paripiranga, mesmo que prevista legalmente, não causará nenhum prejuízo aos cidadãos da comarca, visto que os processos existentes não necessitam de um segundo representante do parquê para que tramitem regularmente, bem como não há disponibilidade de espaço físico no fórum da cidade para receber outro promotor de justiça. Em razão dos fatos narrados, encaminhei ofício ao eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, solicitando informações, as quais foram prestadas por meio do ofício 4558 de 2013. Em uma segunda petição, protocolizada antes do recebimento das informações, foi requerida a concessão de eliminar, pois os membros do Conselho Superior do Ministério Público foram convocados para a sessão ordinária a realizar-se no último dia 6 de agosto, na qual seria tratada a remoção, pelo critério de antiguidade, para a segunda promotoria de justiça da comarca de Paripiranga, de entrança inicial. Concedi a eliminar, suspendendo-se a apreciação da remoção supracitada, até decisão final a ser proferida neste PCA. Por consequência, fui comunicado pelo ilustre chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, que a decisão eliminar foi cumprida, com assustação da publicação da decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Em sua manifestação, o Procurador-Geral de Justiça Adjunto para Assuntos Jurídicos do MP da Bahia, aduziu que o ato, ora impugnado, foi praticado em conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência, com o escopo de oferecer melhorias nos serviços prestados pelo Ministério Público em localidade, com carência devidamente detectada. É o relatório, Sr. Presidente. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.625, de 93, que dispõe, sob as normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados, aspas, é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente, 7, prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de desenvolvimento derivado. Ademais, compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia indicar o nome do membro do MP para remoção ou promoção por antiguidade, de acordo com o inciso 4º do artigo 15 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, espelhado no inciso 3º, artigo 26 da Lei Complementar nº 11, de 96, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia. Aí eu sigo citando a Lei nº 10.559, de 2007, que criou os cargos de procurador e promotor de justiça da Bahia, que prevê que a comarca de Parapiranga seria aumentada de 1 para 2 as promotorias de justiça daquela comarca. Por meio do edital 152 do Ministério Público da Bahia, foi ofertado o prazo para que os promotores formalizassem a inscrição como candidatos à remoção com a observância dos critérios específicos e vagas disponibilizadas. O edital nº 4, de 2013, devidamente publicado, listou unicamente a doutora Ana Patrícia Vieira Chaves Melo como inscrita e devidamente habilitada para a remoção, pelo critério de antiguidade, para ocupar vaga na comarca de Parapiranga, Paripiranga. Entre os documentos anexados aos autos, pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia, está a ata da reunião da Promotoria Regional de Paulo Afonso, que registrou queixas do titular da Promotoria de Paripiranga, dirigidas ao coordenador da Regional, sobre o excesso de serviço em sua comarca, em razão da existência de dois juízes de direito atuando. Além dessa ata, juntou-se também o ofício 323 e diversas petições, todas subscritas pelo eminente doutor Gildasio Rizero de Amorim, folhas 142 e 169, que corroboram a necessidade de provimento da segunda promotoria daquela comarca, por tais fundamentos, em razão de a remoção por antiguidade de ter obedecido todos os requisitos previstos na legislação, bem como ultrapassado todos os trâmites burocráticos exigidos para este fim, resta a este relator conhecer do presente procedimento de controle administrativo para julgá-lo improcedente, decretendo a cassação da liminar anteriormente concedida por mim, para que o ato ora impugnado, o edital número 4, de 2013, surta todos os seus efeitos com relação à remoção, pelo critério de antiguidade, para a segunda promotoria de justiça da comarca de Paripiranga, de entrança inicial, consequentemente, homologando a decisão do Conselho Superior e... convalidando a nomeação por remoção por antiguidade da doutora Ana Patrícia Vieira Chaves Melo. É o voto. A questão é a seguinte, a lei criou um cargo, criou uma segunda entrância, uma segunda promotoria na comarca de Paripiranga, na Bahia, e o promotor se insurgiu, dizendo que não havia necessidade dessa criação. Eu, então, procedi, como o Conselho Superior reunisse, ia se reunir antes da chegada das informações, eu suspendi a apreciação daquele provimento daquela comarca, chegando aqui as informações, foram todas regulares, e eu caço a eliminar e confirmo a decisão do Conselho, do Colégio de Procuradores do Ministério Público da Bahia. Conveniência e oportunidade. Ele queria ter o controle da conveniência e oportunidade, pelo que eu entendi. E a previsão de lei... E dizendo que não era necessária mais a segunda promotoria. É isso. Eu queria receber eleitoral sozinho. Pois é. Mas quem decide isso daí é o órgão superior. E a previsão de lei, a segunda promotoria é criada por lei. Creio que sim, Excelência. Então, procuramos o resultado, é a unanimidade, é os conselheiros... Restaurar os efeitos do edital. O voto do conselheiro Luiz Moreira, acompanhar o... Restaurar os efeitos do edital. Eu fico recebendo a substituição por ela. Pois não, Excelência. Ementa, trata-se de um procedimento de controle administrativo, Excelência, um PCA, ementado da seguinte forma. Recurso interno em procedimento de controle administrativo. Requerimento de mudança de data da prova subjetiva. Arquivamento monocrático por falta de interesse de agir. Nulidade da decisão não configurada. Perda superveniente do objeto da ação. Autonomia administrativa dos diferentes ramos do MPU. Recurso interno conhecido e improvido. Procedimento de controle administrativo, no qual se requer que este Conselho Nacional determine ao MPF e ao MPT que alterem as datas das provas e seus respectivos concursos. Não há qualquer disposição do regimento interno deste Conselho que determine ao relator abrir vistas aos sucumbentes para interposição de recurso interno, pelo que não há que se falar em nulidade da decisão monocrática que determinou o arquivamento. Não suprido o vício que levou ao arquivamento monocrático da ação, persiste a falta de interesse de agir do recorrente. A mudança da data da prova pelo MPT e a não aprovação do recorrente à segunda fase do certame leva, consequentemente, à perda do objeto da ação. As carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da União são independentes entre si, tendo cada uma delas organização própria, de modo que o concurso público para o ingresso na carreira obedecerá ao regulamento elaborado pelo Conselho Superior competente. Recurso interno conhecido e improvido. Não restou demonstrado pelo recorrente, inclusive, o interesse de agir, já que ele não demonstrou desde o início que estava até inscrito ou que tinha logrado o êxito em aprovação para a segunda etapa. Portanto, o relator original monocraticamente arquivava. Ele recorre, mas não comprova que teria aptidão para fazer o certame e, portanto, não há que se entender pelo provimento deste recurso, Excelência. Pelo desprovimento. Pelo desprovimento. Pelo desprovimento. Como votam os demais conselheiros? De acordo. De acordo. Então, trocamos o resultado com relação a esse item central da pauta. Senhora Presidente, eu tenho um pedido... Não, não, mas eu não acabei... A senhora não proclamou, não, me desculpe. Se eu posso falar alguma coisa. Então, o resultado foi pelo desprovimento do recurso e acompanharam os demais conselheiros. O voto do relator foi nesse sentido. Desprovimento e acompanharam a unanimidade dos demais conselheiros. Agora, vamos ouvi-lo. Deixa eu pedir para a senhora a paciência da senhora. Eu tenho um pedido de prorrogação de prazo de um PAD. É só referendar o plenário, referendar a prorrogação do PAD. É o item 78, processo 19.6.2002, de 84, em que o processo está em vias de encerrar e nós precisamos da prorrogação do prazo por 30 dias. Eu já fiz a decisão monocrática e preciso do referendo do plenário. De acordo. De acordo. Nossa, vocês estão indo rápido demais, hein? Muito obrigado. Então, 78. Então, nos termos da unanimidade, o Conselho acompanhou o voto do eminente relator. Eu queria pedir a palavra para... Eu não sei se ainda é oportuno, mas eu queria segurar esses últimos minutos, senão depois passa o tempo e eu fico sem falar. Eu queria me associar a manifestações já feitas por outros conselheiros, no sentido da grande satisfação que tive nas últimas semanas de estar aqui no Conselho Nacional do Ministério Público sob a presidência de V. Exª. E já nos deu a honra de presidir a sessão anterior que resultou na eleição do Congredor Nacional e da escolha dos presidentes de comissão, e que hoje participou dessa ativa sessão plenária, onde tantas questões importantes já foram tratadas, dando, inclusive, mostras de que essa composição que, na prática, inicia os seus trabalhos hoje, tem uma colaboração imensa a dar ao Conselho. E V. Exª nos honrou, como disse, com a presidência dessa sessão. Foi uma grande satisfação. Nunca tive antes a oportunidade de trabalhar com V. Exª. Esta é a primeira oportunidade. E saio com bastante satisfeito de ter tido esse privilégio. Presidente. Ali, o meu. Ali, o meu, as palavras. E louvo a atuação de V. Exª, doutora Helenita Scioli, e desejando uma continuidade na Subprocuradoria-Geral da República. E o prazer também é muito grande. Trabalhei alguns anos com o filho da senhora, como Procurador da República, no Rio de Janeiro. E, enfim, me alio as palavras para desejar felicidades e muito obrigado pela oportunidade de ter convivido aí cerca de um mês, aproximadamente, com a senhora. Também adiro a manifestação iniciada pelo conselheiro Walter e agora confirmada pelo conselheiro Mário Bonsaglia esse curto, mas bastante proveitoso, período em que nós podemos conviver. Acho que demonstrou toda a seriedade e a correção de V. Exª na condução dos trabalhos. Senhor presidente, eu também apresento aqui a minha adesão. Voto de aplauso V. Exª na forma que conduziu o Conselho Nacional, a Procuradoria-Geral da República nessa interinidade. Eu, que já conheci há muito tempo, questões, inclusive, administrativas do Conselho, tiveram resoluções simplificadas na sua gestão, delegações a quem devia, e demonstra, obviamente, a sua personalidade, mas também esse compromisso grandioso com o Ministério Público. Então, eu parabenizo e desejo aqui, na continuidade da sua carreira, com sucesso e o respeito da sua classe, que sempre teve. E uma feliz coincidência que hoje nós vamos nos encontrar mais tarde para agradecer a quem nos estendeu a mão na hora mais difícil da sabatina, no Congresso Nacional, na aprovação dos nossos nomes lá. Sabemos como as questões são tratadas e teremos também a oportunidade de contar com a sua presença, o que, além de tudo, vai tornar o ambiente mais agradável, porque será, lamentavelmente, a única mulher também presente. Bem, de teu fruto. Bem, senhores, eu também gostaria de dizer que a honra foi minha de participar deste Conselho, porque este Conselho não é apenas o órgão de controle externo, é também o órgão consolidador dessa grande instituição que é o Ministério Público. E devo dizer aos senhores que o Ministério Público, hoje até ouvimos aqui as palavras também do nosso conselheiro Luiz Moreira, falando dessa importância do Ministério Público como defensor da ordem jurídica, mas eu digo mais, esse Ministério Público é o defensor da ordem jurídica e o defensor, principalmente, o defensor dos direitos fundamentais dos cidadãos desse país. e é isso que nós temos que ter, assim, presente em todas as nossas condutas, em todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós fazemos. Mais uma vez, muito obrigada a todos pelo carinho com que me recebemos, que me receberam, e fico muito feliz de ter podido estar aqui estes dias com vocês. Aliás, foram, acho que, duas ou três vezes, né, que eu estive aqui, mas foi muito proveitoso. e saibam que esse cargo de Procurador-Geral da República é muito penoso, muito trabalhoso, porque são múltiplas as funções, são muitos os processos, e, realmente, tem que ser, se eu estar lá de manhã até a noite, né, quem vai lá para o Tribunal Superior Eleitoral, e é sábado e domino também, senhores. Então, esses trinta e poucos dias que eu estive à frente dessa Procuradoria, só eu sei o trabalho que tive, mas fiz com prazer e certa de que fiz o melhor e procurei cumprir bem essas nobres funções que é de ser Procurador-Geral da República. Muito obrigada a todos e declaro encerrada a sessão. Obrigada.